Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Sport Club, eu sou o Igor, aqui do meu lado, o David Jones, meu irmão, tudo bom, cara? Meu outro irmão, Kroos, aqui com a gente. E aí, meu irmão Dava e meu irmão Igor. Tudo bom? Hoje eu tô um pouco nervoso, confesso. Pô, meu irmão, teremos a oportunidade hoje de conversar com o Galvão Buena. O homem é muito grande, não tá, cara? Que isso? É isso, cara. Eu que tô... Bem, amigos... Do Flow Sport Club. Sport Club. Sport Club. Eu queria saber o Sport Club, porque vocês falam tantos assuntos aqui. Bem, amigos do Flow Sport Club, tô aqui com muito prazer. Vai ser um grande barato. Obrigado, cara. Meu irmão tá com vocês, o Igor, o David, o Kroos. Saiu do Real Madrid? Opa, saí. Tá cansado, né? Vamos descansar um pouco agora, né, Galvão? Tomei coroa já? Tomei coroa já. Cabelinha branca aqui, chegando. Eu vi nos últimos jogos mesmo que você tava... Tava cansado, né? Tava cansado, né? Tava cansado, né? O Mal Mulder tinha mais velho e corre mais. É, esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Galvão, grande satisfação de ter aqui. Sinceramente, eu tô achando até um pouco inacreditável que a gente tá conseguindo fazer esse programa aqui. Muito obrigado mesmo por ter vindo e a gente vai ter um papo muito legal aqui. Até porque, né? Eu quero falar muito de Mengão aqui também, além de seleção brasileira. Mas eu fiquei sabendo agora que nós estamos em dia de comemoração. Ah, é? Você não sabia? Não. Pô, tu não se preparou pra apresentar o programa, não? Ih! Nossa, mas já de início assim. Que porrada. Que isso? Hoje é aniversário, um ano do estúdio. Exatamente. Um ano da AGR Estúdios. Um ano. Um ano. Tá brincando, tá brincando. Faz um ano que o Beto começou essa parada aqui. E exatamente hoje é aniversário do estúdio. Então, Betão, obrigado pela moral. Cara, e pelo que eu sei do Beto, eu não tinha interesse comercial nenhum. E hoje já são, sei lá... Setenta e tantos programas. Setenta e tantos programas. É. Parabéns, Beto. Valeu. Parabéns, cara. Parabéns. Mais uma vez, obrigado por ser deu espaço aqui pra gente. Porque a gente tá no Rio de Janeiro, né? Porque a gente grava em São Paulo realmente, mas nós estamos no Rio hoje. Então, antes de começar, vamos falar dos patrocinadores que a gente tem aqui. Hoje vocês já podem ver aqui a chuteira. Vamos falar da Umbro, né, galera? Que tá aí com a gente hoje. Que é uma das empresas mais tradicionais de aparatos esportivos do mundo, né? É uma empresa de mais de 100 anos já. É uma empresa inglesa, né? Que é uma das... Que patrocina mais times aqui no Brasil, de todas as marcas, né? Aqui, os times são Fluminense, Grêmio, Santos, Atlético Paranaense, Esporte Recife, Havaí e Chapecoense, tá? Eles fazem coisa de futebol de campo, society, salão, bola, tudo aí que você quiser. E tem uma novidade aí deles aí. Ó, que é essa, é a mesma chuteira que tá aqui também, mas tem essa versão aqui, salmão, é o que fala? Rapaz, rosa. Pra perguntar pra cor, pra mim, eu não sei. Sei lá, rosa, salmão, vermelho. É, um pink aí. E é a chuteira Adamant, que foi desenvolvida pra ser uma das melhores custo-benefício do mercado. É a chuteira aí com o nosso querido Rony Rústico. Você vê o meu peso? Olha ele aí, levinha. Ele bateu a bola, Galvão. Joguei muita bola, mas hoje já não dá mais não, né? Pera aí, também já não dá mais, né? Você vê que ela tem a textura, ela tem o formato. Confesso que eu parei com 50. Tá começando a machucar tudo. Pô, mas foi muito assim, né? Pô, tá louco, gente. Mas jogava peladinha, cara, jogava peladinha. Hoje eu ando, nado, jogo golfe. Golfe, que legal. E monto o cavalo. Caramba. Minha grande paixão são os cavalos. E eu só jogo videogame. Daí a chuteira Adamant da Umbro, você pode ver o link na descrição. Obrigado, Umbro, por estar aqui no programa com a gente, tá? Boa. Como é que é o nome dessa chuteira aí? É Adamant. Adamant. Bonito o nome, hein? Eu peguei o peso, porque vocês falaram. Vocês não têm ideia do que pesava uma chuteira. Cara, eu conversei com o Zico. Vocês são todos meninos, vocês não têm ideia do que pesava uma chuteira. E quando chovia? Nossa. Que merda, né? O Zico me mostrou uma chuteira que ele usou, que é uma que tá no Museu do Maracanã. E ele falando sobre a chuteira, assim, você pega ela, ela é... Não é como essas que você pode só pegar ela novinha, bota no pé e vai jogar. Alguém tinha que lacear a chuteira pra você e usar a chuteira por um tempo pra ela ficar macia, pra você poder usar no teu pé. E, pô, ele falou pra mim que cansou de ter o pé furado pelos pregos e tal, que o troço era feito com prego. O Zico me deu a camisa do primeiro jogo dele na Udinese. E lá, faz muito frio. Na Itália e a Norte, né? Cara, quando eu peguei a camisa, a camisa era de lã. Caramba! Você imagina uma camisa de lã na hora que chover. Quando tu vai pesar uma camisa de lã na hora que chover. Eu vou... A gente tem como pedir ajuda pra lembrar nome aqui? Claro! Eu queria contar uma história aqui que você falou aí, desse negócio de lacear. Ô, meu Deus do céu, porque ele já até, acho que ele nem tá mais com a gente, o fantástico roupeiro da seleção brasileira, no Penta Campeonato. Roupeiro da seleção do Penta. Ô, meu Deus do céu, foi do clube do Fluminense. Meu amigo, pô. No Calte Jack, não? Não. Porra, caceta. No Calte Jack era outra coisa. Barreto, pô. No Calte Jack era massagista, pô. Pô, Ale, que informação ruim, hein, cara? Da próxima vez não manda não, velho. Pô, atrapalhou aqui. Segura aí, cara. Segura aí. O Barreto. O Barreto, que eu... Quando eu cheguei... Mas não era o Barreto. Aí lascou, aí acabaram os recursos. Era outro, mas tô em suma. Tá bom. Quando eu cheguei pro último treino antes da final, Brasil-Alemanha, ele tava com a chuteira novinha, bonita. Falei, cara, o que você tá fazendo com essa chuteira? Ele falou, essa aqui é do Ronaldo de amanhã, é a que vai decidir a Copa. Eu tô aqui laciando pra ele. Então é verdade isso mesmo. Ele passou o treino inteiro na véspera com a chuteira do Ronaldo. O Brasil ganhou de 2x0 e o Ronaldo fez os dois gols naquelas. Caraca. Pé santo, né? E o cara deve se sentir muito importante, porque eu lacei essa chuteira aí, meu amigo. Não é? Mas fazia sempre. Sim. Fazia isso todo jogo. Vaneiro. Que legal, cara. Nós estamos falando de 2002. É, que não é tão longe assim. Não é tempo do Zico. Mas é um tempo importante, né? Porque a gente ganhava, né? É, exatamente. Que saudade, hein, Galvão? Porra. Só não sinto saudade. Se a gente for falar de Flamengo, eu não sinto saudade dessa época, não. Agora de seleção... Já tá dando saudade de 19 também. Tá dando um pouco, né? Chama o Mister. Chama o Mister. Chama o Mister. O time de 2019, hein? E o Mister fala toda hora comigo, cara. É mesmo? Então ele volta, né? Isso aí já... A hora que sair lá do Fenerbahçe tem que pousar aqui. Ele já é oficial. Não vai renovar. Não vai renovar. Em maio, né? Acaba em maio, né? Acaba em maio. Acaba o fim da temporada, né? Aham. Temporada é final de maio, né? Mas quem vai pra final da Champions vai até junho. Ó, não quero que você use as informações privilegiadas que você tem. Só a tua opinião. Cara, se você é o Jorge Jesus, que conseguiu fazer o que fez em 2019, você voltaria pra treinar o Flamengo tendo que bater com esse sarrafo? É um risco. Não é fácil, não. Pô, cara. Eu não voltaria, não. Eu tenho a sensação de verdade que ele tá pensando em seleção brasileira. Também tem essa sensação, cara. Ele tá pensando... Eu tenho a sensação aqui que eu escutei aqui, entendeu? Essa sensação é boa. Essa é boa. Caso não role com o Antielote, ele tá ali disponível. É. E foi já 60 nesse assunto. Eu só não quero o Mourinho. Uhum. O Mourinho tem uma carreira belíssima. O Mourinho é um retranqueiro, cara. Pois é. Não é o DNA do futebol brasileiro. Verdade. Nem acho que se encaixaria. Eu tramiti um jogo, quando ele ganhou com a Inter, que foi campeão da Champions, depois foi campeão do mundo. Ele precisava de um empate em Barcelona na semifinal. Ele botou duas linhas assim, que o Eto'o era lateral esquerdo. Era um segundo lá, do Chivu e o Eto'o. Na lateral direita, tinha o Marco, ele botou, puxou o argentino lá, que já tinha sido lateral. Isso eram dois laterais direitos, dois zagueiros, dois e quatro zagueiros, dois laterais esquerdo, quatro caras aqui, ninguém na frente. Ele precisava do 0x0, conseguiu o 0x0. Passou pra final, depois ganhou bem. Em Madrid ganhou bem do Dubai e foi campeão. Mas não me agrada. Não combina com a gente, né? Eu não sei de onde é que apareceu esse nome dele como segunda opção. A primeira do Antielotti eu até mais ou menos sei. O primeiro cara a falar foi eu, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, o Antielotti pra mim é o cara. E tem tudo a ver com a seleção, né, Galvão, Antielotti? Ele é o cara, porque ele é o único técnico do mundo a ter vencido as cinco ligas, as principais. Ele foi campeão na Itália, ele foi campeão na França, ele foi campeão na Espanha, ele foi campeão na Alemanha, foi campeão na Inglaterra. Ninguém conseguiu isso. Mas nunca ganhou um Carioca. Também nunca veio dirigir. E agora falando sério, sem sacanagem, ele nunca dirigiu seleção nenhuma. É verdade. Nunca. Nunca dirigiu. Agora, eu acho que tinha que partir de um... Você ter um diretor de seleções que tivesse uma ligação com ele. É diferente de um empresário convidar o cara a ganhar muito menos do que você ganha pra dirigir a seleção brasileira. Então, eu tenho três nomes que podem fazer isso. São três pessoas extremamente preparadas. Falcão, Paulo César Falcão, ou Paulo Roberto Falcão. Porque o Falcão fez um meio campo histórico. Com o Antielote. O melhor meio campo da história da Roma. Foram campeões de um montão lá na Roma. Ou são amigos pessoais. E o grande ídolo no futebol do Antielote é o Falcão. Eu me lembro uma vez que eu estava gravando uma estrada com o Galvão. Estava lá com o Leonardo, com o Kaká. Semana do Derbe. O Derbe é Mila e... Inter. E Inter. E não pode entrar ninguém, Mila. Não entra ninguém. O Antielote, quando soube que eu estava lá dentro com a equipe, rapaz, o homem chegou uma fera. Chegou brabo. A gente começou a dar desculpa. Falei, deixa eu mudar o assunto aqui. Aí eu virei pro Carleto. Que é como ele é intimamente chamado. Me diga uma coisa. Se o Paulo Roberto Falcão era bom mesmo ou é conversa fiada? Aí ele parou, riu, falou. Agora o assunto é bom. Agora vamos falar. Aí ele disse o seguinte. Ele era simplesmente o solista. Agora não esquece de dizer pra ele que eu mandei avisar que quem carregava o piano era eu. Então a relação deles é essa. É diferente. Um Falcão chegar pra ele e dizer assim. Carleto, vamos fazer história. Pois é. Você não quer ser técnico do Brasil? Que não é campeão do mundo. O único pênalti não é campeão do mundo. Mas tem mais dois outros caras. Tem o Kaká, que foi importante com ele, que jogou com ele, foi campeão de tudo com ele, jogando no Milan. E tem o Leonardo, que tem um preparo fantástico pra dirigente esportivo. Já fez isso. Com muito sucesso. E quando ele tinha a chave da porta e do cofre do PSG, ele levou o antelote pra ser técnico do PSG e ganhou o título na França. Então, é por aí o caminho. Mas, gente, desculpa. Eu tenho que falar da IKI. Cara, eu falo pra caramba. Mas é incrível. Maravilhoso, Galvão. Que tem mais de 60 mil clientes no Brasil. E, pô, se você tem aquela grana ali, você não sabe investir, não sabe o que fazer... Eu não sei. Com a tua grana. Eu não sei. Pô, então procura aí algum escritório da IKI Investimentos que vai resolver a tua vida. Legal. E sabe quem eu já vi? Sabe quem eu já vi? No aeroporto. Eu tava indo pro Catar. Eu vi no aeroporto. Grandão. Tava escrito IKI. E do lado tava quem? Ah, não. Galvão Bueno. Paz, eu vou já há quase três anos com ele. Juliano, abraço pra você. Agora, eu acho o maior barato é o nome. IKI. Vocês sabem o que que é, né? O que que é? Eu quero investir. Boa, excelente. Isso eu não sabia não. Tá lá. Eu pensei que fosse um troço super... Super complexo. East creditable. Isso, exato. Eu quero investir. Então, se você quiser investir, tem o link aqui no comentário fixado, no QR Code passando ao longo do programa aí também. E é só vocês entrarem lá e receber esse serviço de assessoria financeira pra você saber o que fazer com o teu dinheiro aí pra também não depender das loucuras da vida que acontecem. Maravilhoso, hein? Então, IKI é onde você vai investir tua grana, beleza? Tu investe grana também? Tem um troquinho ali. É. Na Eu Quero Investir. Mas é pouquinho. É. É pouquinho. Vamos lançar a figurinha? Deixa eu ver a figurinha. Ou é a figurinha do Galvão? Figurinha do Galvão. Figurinha do Galvão. É, a gente tem... As figurinhas, tá lá. Olha ele aí. Me tá até bem. Não vem com muita sacanagem. Claro, não. Tá lá narrando, olha lá. E ele tá falando. Olha o gol. Olha o gol. Olha quem ele viu. Olha quem ele fez. Olha quem ele fez. Tá, vai que... Sai que é tua, Tafari. Pô, tem muito. Tem muitas, muitas. E aí, gostou, Galvão? Olha lá. Gostei, cara. Tá maneiro. Tem até as figurinhas aqui. Ronaldo. Quem que tá aqui? Neymar. Neymar. Eu tô bem acompanhado ali. Ronaldo, Neymar. Kaká. A Taça da Copa. A Taça da Copa. A Taça da Copa. O Kali da Gê de Kaká. É. Isso. Esse aqui eu não sei quem é, não. É aqui, né? É. Eu acho que é o Ronaldinho Gaúcho. Esse aí. Será que é o Ronaldinho? Eu acho que é o Ronaldinho Gaúcho. Tá lá. Então, ó, se você que tá assistindo aí quiser resgatar essa figurinha totalmente de graça, tá bom? Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código FALAGALVÃO. Tá maneiro, hein? Tá maneiro, tá maneiro. E, bom, você pode resgatar isso aí dentro das próximas 24 horas. Depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem o fez dentro desse tempo, tá bom? Boa. Essa é pra você completar a tua coleção, pra você adornar o teu perfil. E você pode mandar as mensagens pra gente também, se você quiser, numa mesma plataforma. Hoje a gente vai limitar a cinco pra não tomar muito tempo mesmo. Então, mas você pode entrar lá em nv99.com.br barra Flowsport Club e mandar uma mensagem pra gente, pode ser áudio, pode ser vídeo ou pode ser texto, tá bom? Fica à vontade. Boa. Flowsport Club. Flowsport Club. Galvão, conta pra gente o que é esse negócio aqui, ó. Daí eu queria contar uma rapidinha do Ronaldinho, que você vai falar que o Ronaldinho Gaúcho. Nosso bruxo. O nome, o nome, o bruxo. Ô, Galvão. Cara, o cara... Pô, eu... É de onde vem o... Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Que é um boquedão de chapéu, né? Porra. Menino estreando na Copa América, entrou e fez aquele gol maravilhoso. Mas essa é a história da Copa América. Porque o Ronaldo, que hoje é o Ronaldo Fenômeno, virou o Ronaldo, o Ronaldo era o... Ele era o Ronaldinho. Aí, quando o Luxemburgo, meu amigo Luxa, ele convocou o Ronaldo, o Ronaldinho do Grêmio, que depois foi para brilhar no mundo, era o Ronaldinho. Aí, ele veio cheio de marra para mim, o Luxemburgo, falou que é o seguinte, o Ronaldinho vira Ronaldo. E o outro, o Ronaldinho, é o que chegou agora. Eu falei para ele, porra nenhuma. O Ronaldinho continua o Ronaldinho para eu falar, Ronaldinho. E esse que chegou agora é o Ronaldinho Gaúcho. É, pronto. Resolvido, né? Resolvido. E foi para estampar na camisa dele. Não, para sempre. Acabou. E o Pofechou é muito engraçado, né? O Pofechou é muito bom. Cara, a gente já trocou a ideia com ele, ele é uma figura. Então, o que eu quero dizer é entrar nessa pira de que o cara, assim, parou de entender de futebol por causa de... Mas esse argumento não vai adiante, sabe por quê? Qual foi a final da Libertadores do ano passado? Foi o Dorival e o Filipão. Pois é. Não, o Filipão todo mundo falou que estava acabado, né? Que não dava mais para nada. Ele levou o Atlético para lá. E vai ver o que o Filipão já vendeu na vida. Vai ver o que o Filipão já fez. Não tem que falar da carreira do Filipão. O Filipão é mais velho que eu. O Dorival é mais novo. Mas o Filipão é mais velho que eu. Mas nenhum dos três é criança e nós estamos aí. Cara, fala do vinho aí. Isso, Loco. Eu acho que eu sou maluco. Não, não, não. Eu falo do vinho. A gente está aqui com, ó, o Bueno Wines, né? Conta para a gente, na verdade, você. Como é que é essa história? Você estava falando que você gosta de... Deixa eu contar. Olha quem está aí! Ih, o que chegou aí, acabou. O que é que você está fazendo aqui? Rapaz, hein, Lula. Tudo bom, cara? Por essa eu não esperava, cara. Não esperava. Tudo bom, cara? Uma barba. Obrigado. Nós vamos vir diretamente lá da fazenda de Candiota, trazendo um Desirê para te apresentar. Mentira, quem veio de lá, onde fui eu? Não, eu estava junto, você não viu? Eu saí do... Deixa eu te dar um abraço. Com licença. Não precisa levantar. Ah, isso aqui é um... É um vi-a-viu... Ah, não, espumante. Tudo bem? E aí, Tchê? Tudo ótimo? E aí, cara? Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ficar um pouquinho só para nós bater um papo. Isso, por favor, fica aí. Vocês convidaram ele? Eu não estou sabendo onde ele está, não. Não, surpresa. Ele que se convidou. Cara, ele é bicão mesmo. Dormiu na tua casa e tudo, né, cara? Vai estar, vai estar, vai estar comigo sábado. Lá na estreia do canal GB. Mas calma aí, calma aí, calma aí que nós estamos no vídeo. Tu falou, tu falou que o... Que assim, você falou... Hoje eu, pô, jogo golfe, ando a cavalo, dou uma corridinha. Não, uma corridinha não dou, não. Não faz, não? Não. Mas tá bom. Ô, Galvão, porra, assim, eu estou sabendo aí que a menina dos teus olhos, na verdade, é esse vinho aí, pô. Não, não é que é a menina dos meus olhos. Tudo que eu faço na vida é uma vida paixão. Tá. Tudo, 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 tudo. Tome essa, já pra começar, tá? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô aqui, eu tô, eu tô aqui vivendo essa vida maluca, o ano que vem, em março do ano que vem, daqui exatamente o ano eu completo 50 anos de televisão. Caramba, cara. Não é pouca coisa. Não. E, e larguei o que fazia pra entrar, pra entrar nisso, comecei na TV e rádio gazeta, tive uma passagem de dois meses pela Record, ajudei a formar a Band como rede nacional, porque era só São Paulo, voltei pra minha terra, pro Rio de Janeiro, e depois fui pra Globo em 81, e saí da Globo, fiquei 41 anos na Globo. E agora todo esse mundo louco de vocês, é muito doidão. É, meu irmão. Mas é doidão, é doidão. É bacana, Galvão. É bacana. É bacana, é agitado. É, pra mim, a melhor parte do Galvão ir pra esse mundo é que teve um momento que eu achei que eu não ia mais ouvir o Galvão narrando, teve esse momento, assim, o Galvão vai sair da Globo, tu ficou caralho. Eu também achei, eu também achei. Mas aí, mãe, eu ouvi a paixão. Ouvir o seguinte, essa paixão começou muito quando eu comecei a passar uma semana no Brasil, uma semana no Brasil, uma semana no Brasil, uma semana na Europa, na Fórmula 1. Porque eu comecei a fazer Fórmula 1 em 1974, na Rádio Gazeta, porra, faz 200 anos. E depois eu fiz a minha primeira temporada inteira em televisão foi na Band, e a Fórmula 1 voltou pra Band, mas quem tinha feito a última temporada na Band, na Fórmula 1, fui eu. E em 80, em 81, fui pra Globo. Mas tu chega nas mídias aí, rádio e tudo mais, pra ser comentarista, não foi? Não, eu cheguei como comentarista. Eu comecei a ser narrador em 1977. Eu comecei a ser narrador em 1977, quando eu fui pra formação da rede da Band. É, quem me contou isso foi o Flávio Prado. Flávio Prado. É. Flávio Prado me deu a maior mancada que alguém pode dar na vida. É, mesmo. Quando eu saí da Gazeta que foi pra Record, eu junto com o falecido Milton Peruso, contratei o Flávio Prado. E ele aceitou. E na hora que nós fomos nos apresentar, ele não apareceu. É, Flávio, Flávio. Aí, a gente dá muita risada com isso. Aí, todo mundo com o Henrique Guilherme. Mas a minha ligação com o Flávio Prado é muito grande. Tem muita admiração por ele. Mas aí, eu comecei a viajar pra Fórmula 1. Eu e meu velho, querido, amigo e parceiro, o Reginaldo Leme, meu padrinho de casamento com a Desirê. E aí eu comecei a falar pra ele, ô Regi, acho que nós estamos errados, cara. Porra, porque almoçar não dava tempo, né? Porque é uma pauleira do trabalho. Mas jantar, ia jantar. Casinho simples, tudo, mas ia jantar. Estou falando de 82, 83. Eu não estava nem aqui. Vocês não tinham nem nascido, porra. Quer ver uma coisa? Vamos fazer uma coisa. Quem ano você nasceu, Pronto? 90. 90. 85. E você? 88. Tu é mais velho. Não, é ele. Eu sou 83, Gonvão. Você o quê? 83. Isso eu já sabia que você já me falou. Eu não quero te interromper. Eu só vim aqui dar um abraço em ti, nos guris aqui. O Alexandre, produtor, sabendo que eu estava no Rio, pediu para eu vir. O Galvão foi lá. Aliás, eu fui na fazenda do Galvão, onde eu tive uma aula, né, Galvão? O Galvão me ensinou a degustar um bom vinho. Mas tu mostrou para ele uma boa carne também, né, Edu? E também mostrei uma boa carne gaúcha, nos divertimos. O que tu achou do ponto da carne dele? Mal, ótimo. Eu gosto de mal passada. Mal passada. Não, não, eu gostei também. Não, maneira, maneira. É daquele jeito que a gente come, não tem que ser assim. Só que é o seguinte, devemos ter feito uma churrasquinha do lado de fora, mas nós achamos que... Não, não, não. Ficamos com medo de chover. Aí tem uma outra... Pergolado lindo. A gente chama pergolado, todo de vidro, bonito, porque você não sabe bem os vinhedos. Mas aí bate o sol ali, cara, você não tem ideia. Vai morrer uma salada do piso. Rapaz, do céu. É, eu vi assistindo assim. Ou seja, não parece que está muito sofrido, não. É que a gente estava se divertindo muito, né? Tá, fomos divertidos. E a gente, enfim, nós degustamos um Paralelo 31. Rapaz, ele fez até uma sabrage. É verdade. O que é isso? Sabrage é você pegar uma garrafa dessa aqui, pegar um sabre, você tira essas coisas aqui e ao invés de você abrir a rola assim... Ah, arca a faca. Ah, já faz de uma vez. Isso, cara. Esse sabe viver, né? Eu saí de lá, velho. Eu queria morar com ele. Eu falei, desde que ele me adota. Mas tu já manjava de vinho? Ou aprendeu com ele agora? Não, não, não. Ele me ensinou bastante, de verdade. Assim é bom, eu já aprendi com ele. Várias uvas e... E a gente deu uma volta com o quadriciclo. E aí conhecemos, colhemos uva. Ele quase se borrou todo de medo. É mesmo? Falei, vai devagar, Galvão. Eu fiz um vídeo. E o Galvão... Assim, depois eu descobri. O Galvão está com uma idade... Meu pai. O Galvão poderia ser meu pai pela idade. E eu... Parecia que era eu o cara que estava... Você sabe? E o Galvão... Ah, vamos por hora. O cara, Galvão, calma. Nós temos... Ah! E os cabelinhos voando aqui. Nós vamos acelerando e tal. E tal. Mas não quero atrapalhar a entrevista, Galvão. Conversa. Quero a conversa. Não, não, não. Bate-papo. Nos vemos sábado, né? Exatamente. Sábado nós estaremos... Você entra no ar às seis horas da tarde. Eu abro a transmissão. Tu que manda, meu chefe. Eu abro a transmissão no canal GB às seis horas. Aí, pá! Vou interagir com o Felipe Neto. E você vai estar lá. Você, ele, o Brownie... Eu, o Brownie, Samanta... Ai, meu Deus. Faltou um. Samanta eu lembrei. Ele está faltando. Ajuda aí, gente. Vale em bandeira. Pronto, já deu. Já deu. Só isso. É um kiss. Tem umas perguntas maneiras lá. Quem é que sabe? É. Não é quem é que sabe. É quem é que sabe. Quem é que sabe. Aí, depois, eles vão fazer... Aí, vem pro... Aí, vem pro estúdio pra gente tratar do jogo. Legal demais. Navão, tu é meu ídolo. Não só meu, como de toda uma geração, de toda uma nação. Curtam, aproveitem, desfrutem. Porque vocês estão como o maior narrador da história do futebol. Tranquilamente. Do esporte. Tranquilamente. Então, obrigado pelo convite. Mas tu tá falando isso mesmo ou porque agora ele é teu chefe? Ih... Ah, o chefe ficou vermelho, hein? Não é, o chefe não, ainda não? Não, ele foi... Ele tá convidado pra... Nós temos umas paradas pra fazer junto, né? Vamos, meu parceiro! Vamos, meu parceiro! Temos umas paradas pra fazer junto. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Então, paixão aí, eu falei pro Reginaldo. Nós tamo errado, cara. Porra, toda mesa tem uma garrafa de vinho, tem uma taça de vinho. Nós também vamos entrar nessa aí que deve ser bom. É. E aí fui começando a conhecer, fui me apaixonando. Aí, quando os anos foram passando, foi começando a conhecer melhor. Quando o troquinho ficou maior, pá. E aí, tá muito ligado à Fórmula 1, porque com o Gramu da Fórmula 1, aquela coisa, eu conheci muita gente, muita gente importante, e enólogos, e gente proprietária de vinícola, essa coisa. E veio uma paixão muito grande, disse, pô, um dia eu vou fazer um vinho. E o primeiro vinho feito foi esse Paralelo 31, que é nosso campeoníssimo de vendas, pra vocês que entendem muito de vinho, um corte bordalês, que vocês sabem exatamente o que é um corte bordalês. Com certeza. Já falamos sobre isso, vocês sabem muito bem, que é Cabernet Sauvignon, Merlot, e aí, pra completar, ou o Petit Verdot, ou o Cabernet Franco, você sabia disso? Pô, meu irmão, isso daí eu sei faz uns 15, 20 anos. Ah, você sabe tudo isso. E tem mais Cabernet Sauvignon, porque ele é à esquerda do Rio, se fosse à direita, ele é mais Merlot, você também sabia disso? Você sabia disso? Sabia dele? Eu não. Pô, fala que sabia, que é sacanagem. Pô, mas eu não conheço de vinho, pô. À esquerda do Rio. À esquerda do Rio. Sabe, remédia. Opa, vamos, vamos, tô com você, Galvão. À direita, Merlot. Tô com você. Entendeu? É isso. Vou fazer um infoproduto pra te ver. Isso, tá. E um espumante, e aí, daí, a paixão só aumentou, só aumentou, só aumentou. E eu digo que, eu digo que é o seguinte, tem três fases. Tudo que eu faço na vida é pra paixão. Então, a primeira fase é da paixão. Aí, a segunda fase é a fase do arrojo, da coragem. É quando você descobre o tanto de dinheiro que você vai ter que gastar pra montar uma vinícola, pra plantar aquilo, pra esperar, pra etc, 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 etc. Aí vem a terceira fase, que é a fase da irresponsabilidade. Porque aí você já descobriu o quanto que você gasta e continuou. Caralho, eu tô na fase da irresponsabilidade. É, tá, já tá, né? Já, já. Bacana. Mas hoje temos, hoje lá temos o Ânima, que é o nosso ícone, que, por muitos reconhecidos, é o melhor vinho já feito no Brasil. Aí vem uma primeira linha, com a linha reserva, com o Paralelo. Rapaz, o Paralelo ganhou doble ouro na Argentina. Nossa, que foda. E isso acontece. Quando tem um concurso desse, ninguém sabe o vinho que tá bebendo. O Ânima e o Paralelo já ganharam o doble ouro na Argentina. O doble ouro é a nota máxima. Ou seja, mais que a dos argentinos, lá na Argentina, lá em Mendoza. Aí os caras devem dizer, quando eles ficaram sabendo o que que era, aquele... Aquele brasileiro. Aquele cara que fala que é bom ganhar da Argentina, é muito melhor vir aqui na gente. É um prazer sem tamanho. Ganhou de novo da Argentina, né? É um prazer sem tamanho. Então tá aqui, vocês... Isso aqui é um presente pra vocês. Opa! Opa, maravilha. Maravilha. Tá, obrigado. Aqui tá o seu, né? Show. Esse é o meu. Ô, o reflexo tá bom, hein? Aí tá o seu. Muito obrigado. E tem uma linha, que é Desirê, que é uma homenagem à minha mulher. Desirê. Legal. Linda. E o nome não podia ser melhor. Porque Desirê, na tradução literal do francês, é a desejada. Hum... Então tem dois espumantes, esse aqui é um... É um blanda no ar, feito de uva tinta, que fica branco assim. Olha que maluquice. Que interessante. Nem sabia que isso era possível. Porque toda uva pudenta é branca. Caramba. Hum... É, verdade. Tá vendo? Caramba. E onde que tu vende isso, Galvão? Rapaz, isso vende... Vende. Nós temos vendedores, temos distribuidores, temos representantes. Não, essa era a dica pra tu me dizer o site. O site? Eu vou chegar lá. Ah, tá bom. Ah, para de apressar o homem aí, Igor. Pô, tá louco. Não, tá, não. Vende em restaurante, vende em... Vende em tudo. Mas, nós temos uma ligação muito forte com o e-commerce. Então sai lá. Buenwines.com.reserva. Eu sei que aqui não pode aparecer nada. Então não aparece. Então eu repito. Buenwines.com.reserva. E pá, tá tudo lá. Maravilha. Não é? Como é que é, então? Buenwines.com.br Eu falei reserva? Não é porque eu ia reserva. Buenwines.com.br Bom, pronto. Mas tá no nosso QR Code. Não, mas tá na descrição também. Tem, tá passando... Você que tá assistindo... Ah, tem o QR Code. Tem, tem. Tá passando o QR Code aqui. Tem também o link aqui no comentário. Por isso que nós vamos poder abrir e beber agora. É, só depois. Exatamente por isso. Só depois, exato. Exato. Esse aí é qual? Ah, esse foi o vinho que mais vendeu no verão. Agora que é o novo, que é o Chardonnay. Chardonnay. Vim. É, vim. É a terceira linha. Vim, né? Esse feito pra tomar geladinho. Se fosse falar em francês, vó. Vó. Mas aqui é vim mesmo. Aham. Tá. É vim mesmo. Esse aqui é geladinho. É bom demais, cara. Opa. Ó, e agora se ficar sem beber, a gente vai ficar aqui. É, vamos ter que ficar, né? Não tem jeito. Não, não. Mas depois que terminar o papo, a gente vai dar... Boa, tá bom. Aí na rede social pode. É, aí pode. Pode, pode. Galvão, deixa eu te perguntar. Só lembrar de uma coisa, Galvão. Imagina que você vai lembrar disso. Não, não fala do canal GB não, porra. Vamos falar do canal GB, com certeza, sem dúvida. Uma vez, Galvão, a gente interagiu pelo Twitter. E eu vou lembrar, porque você me deu o vinho agora pessoalmente, eu confesso que me emocionei. Porque uma vez, eu comentei em algum post seu no Twitter, e eu falei, Galvão, você já tá falando de vinho. E eu falei, caramba, Galvão, que vinho legal e tal. E você me respondeu alguma coisa. Eu fiquei duas semanas chegando pra galera e falando, o Galvão me respondeu. E aí, Galvão é meu amigo? Você é amigo do Galvão? Não é? E agora, olha só. Tá aí, ó. Ganhei do homem. Tá bom, meu vinho? Era só isso. Atrapalha pro programa. Temos 16 rótulos no Brasil hoje já. E 3 na Itália. Ah, tá vendo na Itália? Que legal. É, que eu faço. Eu vim mais antigo. Meu é um... Em zero, lá. 2004, um Brunello de Montaltino, que é o... Boa. Eu diria que é impressionante, mas eu acho que era exatamente isso que eu esperaria do Galvão Bueno. Como é que é? Eu diria que é impressionante, mas, pensando bem, eu acho que é exatamente isso que eu esperaria do Galvão Bueno. Alcançar lugares muito foda com o produto dele, né? É, é uma coisa muito... Mas, sei lá, eu... É muito... Parabéns, eu acho. É, sim. É uma grande paixão que tá dando certo. Isso é o mais legal, né? Isso é o mais legal, é. Tá legal. Mas, pô, o Canal GB... Eu podia estar quebrado pedindo aqui o cachezinho pra fazer um programa com você, mas tá dando certo. Tá dando certo. O Canal GB, cara... Ó, a gente começou esse papo eu falando que eu fiquei com medo quando você saiu da Globo de... Caramba, será que eu nunca mais ouvirei narrações do Galvão Bueno e tudo mais? E o Canal GB, ele, pra mim, é... Vamos lá, eu enxergo, por ser um cara que trabalha com internet, eu enxergo que é uma vitória de todos nós. A existência do Canal GB e a... Você transmitir um jogo do Brasil logo pra começar, tá? E com um time muito sinistro também. Isso é fantástico. Mostra que, pô, na internet, porra, ter o Galvão Bueno... Assim, você meio que tá do meu lado agora, sabe? Ter o Galvão Bueno no meu time, que é o time da internet... Isso eu já entendi, nós somos um time. Porque é uma coisa nova, que cresce a cada dia. Mas eu deixei muito claro. Eu falei... Em todas as entrevistas que dei, antes da Copa do Mundo, que seria minha última Copa do Mundo em TV aberta... Aliás, eu só tenho que agradecer a Globo, porque o... Não tem como de ficar 41 anos lá, puto, né? Não, numa relação de confiança mútua. De confiança mútua, sabendo a importância que tinha no trabalho, o respeito. Eu sempre tive liberdade de falar o que eu queria. Eu fui... Eu fui a única pessoa, até hoje, a fazer comentário no Jornal Nacional, ao vivo, assim, fazer comentário. Não é fazer reportagem, matéria. Não é ler uma pauta, é fazer um comentário. Ler uma pauta com inteira liberdade, pela confiança que sempre tiver em mim. Então, sempre foi uma relação assim. E confesso algumas vezes, falei com as palavras da família Marinho, que é um editorial que precisava ser feito. Então, as homenagens que eles me fizeram na última Copa foi espetáculo. Eu fiquei emocionado mesmo. Mas eu deixei muito claro que eu não estava fechando um livro, que eu estava virando uma página. Porque a parceria com a Play 9, por exemplo, o João Pedro foi meu repórter na Fórmula 1. Depois, o João Pedro foi ser correspondente na Inglaterra. Depois, o João Pedro foi para a gerência. Depois, quando ele saiu, ele era diretor de conteúdo da Globo. E criamos uma amizade, uma amizade de família e uma confiança mútua. Então, quando foi feita essa parceria com a Play 9, quanto tempo faz isso? Um ano já. Então, eu deixei isso tudo muito claro. Agora, também eu não imaginava que o lançamento, que a estreia do canal, fosse com o jogo da seleção. Eu tive propostas. Tive propostas para fazer campeonato paulista. Tive propostas para o final de campeonato paulista. Tive propostas para fazer libertadores. Tive propostas... Até o convite para estar no Mundial de Clubes com o Cazé. Mas eu achei que não era o momento nem era tão certo, porque eram produtos que a Globo estava fazendo. Eu ia concorrer diretamente com eles. Quando surgiu tudo isso, e fiquei sabendo que a Globo não tinha comprado por questão de horário e desencaixe... Desencaixe é perder dinheiro, né? E outras coisas. E senti inteiramente à vontade. E senti inteiramente à vontade. E aí é o maior barato, cara. Eu voltar a fazer uma narração... Não sei quando vai ser a outra. Porque não é um canal de transmissões. Ele vai ter programas, como vocês têm. Vai bater papo com as pessoas. Vou ter um videocast. Vou ter, sei lá, um talk show. Vou ter não sei o quê. Vou fazer um programa de automobilismo junto com meu filho, Cacá Bueno. Que legal. Fudido. Que é um multicampeão. O Cacá tem só dez títulos brasileiros, tem título sul-americano, tem título mundial. E foram quatro caras que ganharam com o Rio e Mônaco. Só quatro brasileiros. Só quatro. Aí estão o Senna, o Bruno Senna, o Bruno Junqueira e o Cacá Bueno. Então, fazer um programa de automobilismo... Agora, porra, voltar com o jogo da seleção brasileira? A Globo não gostou muito, não. Mas o que eu posso fazer? O time fudido também, né? Eu só fiquei chateado com a proibição do Arnaldo participar comigo. Mas foi o que? O problema contratual, assim? O Arnaldo não tem mais contrato com a Globo desde 2018. Mas ele tem uma televisão que é afiliada. E num contrato lá de trás, também já tive um contrato desse, onde nós tínhamos... E era completamente compreensível isso. Nós não poderíamos participar de nada, de plataforma nenhuma, sem a aprovação. E depois, as coisas mudaram um pouco. Mas esse contrato dele tem 32 anos. E não sei o que é que houve. É uma pena, de fato. Ficaram chateados de... E, Galvão, agora terminou essa Copa e você saiu da Globo, né? Depois de 41 anos, né? Foi, assim... Foi a vontade sua de ir para outro caminho? Não, foi uma coisa conjunta. Tá. Foi uma coisa conjunta. Já vinha... A gente já vinha falando nisso. As pessoas não entenderam quando, em 2010... Pô, o Galvão se aposentou no ar. No final, na Copa da África, eu pedia... Eu quero dois minutinhos para mim. Então, eu disse que fazia a Copa do Mundo desde 1974. E que eu via, naquele momento, como sendo a minha última Copa do Mundo fora do Brasil. Por quê? Porque a seguinte era do Brasil. E eu não... Naquele momento, eu não me via tramitindo a Copa da Rússia em 2018. Eu me via lá fazendo outra coisa. Mas não tramitindo. Ah, você aposentou porra nenhuma. Eu não vou aposentar nunca. E aí a coisa foi caminhando. Então, vamos fazer o quê? Tem a Copa de 2014, tem a Olimpíada de 2016. Aí, começou a pensar de parar com as narrações em TV aberta no fim de 2016. Mas estava inteiraço ainda. Vamos embora para a Rússia. Aí, vem a Olimpíada. Foi o maior barato a Olimpíada. Foi o maior barato. Por quê? Essa foi especial para alguma coisa? Eu disse que era porque eu estava apavorado. Porque essa é a primeira vez que eu ia fazer a Olimpíada sem estar lá. Por causa da pandemia. Aliás, quero prestar uma homenagem aqui ao Arrabal, que também está saindo da Globo agora, terminando um ciclo. O diretor de arte, que foi coisas fantásticas. Esse último cenário, Jornal Nacional. Mas a Olimpíada foi uma coisa espetacular. Ele conseguiu trazer Tóquio para dentro do estúdio. Nós tínhamos câmeras ao vivo lá. Nós tínhamos câmeras ao vivo no Tóquio Bay, na ponte do arco-íris, ali na Baía de Tóquio. Então, a gente e equipes lá. Eu entrava no cenário, a arte dele, da equipe dele, eles conseguiram me botar em Tóquio. E eles conseguiram botar Tóquio aqui no Brasil. Foi um negócio espetacular. Então, foram as transmissões, audiências fantásticas. Uma conversa, um jantar. Vamos embora até o Catar? Vamos embora até o Catar. Então, o Brasil... Eu só transmiti da Olimpíada para frente, jogos do Brasil, da seleção brasileira, amistosos, eliminatórios. E mais a Copa-Brasil. E se o Brasil caísse na Copa, eu ia até a final da Copa, porque, infelizmente, foi o que aconteceu. O Brasil caiu quando não devia cair. Mas foi um negócio muito bacana, muito emocionante. Ver aquela coisa toda que eu fiz durante aqueles anos todos. Falei um monte de merda também, mas ver aquelas coisas todas, e todo o carinho, foi muito bacana. Então, a primeira pessoa que eu falei quando surgiu a coisa, eu liguei para o Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Clássico, né? As aspas dele foram assim, pode isso, Arnaldo? Claro que pode, Galvão. E ele ficou feliz da vida, e eu fiquei feliz da vida, mas entenderam que não deveriam liberar. É uma pena. Eu lamento, porque era uma coisa que não era para ele trabalhar comigo em outras transmissões. Era um momento de juntar uma dupla que trabalhou 30 anos junto. Nossa, isso é fantástico. E nós fomos amigos, amigos, amigos. Amigos, amigos, amigos mesmo. O combinado era fazer o jogo domingo, sábado, acordar domingo, pular dentro do avião e ir com ele, com a graça, para vir, para ele pegar o final da colher, que ele queria botar ele para colher um pouquinho de uva lá, de azeitona para os azeites. Então, fica isso. Mas deixa para lá, toca em frente. Provavelmente, espero que haja uma outra oportunidade e aconteça diferente. É, quem sabe. Pode ser que aconteça mesmo. E assim, esse lance de transmitir coisa na internet é uma puta de uma novidade, né? Surge... Acho que a galera começa a transmitir campeonatos e eventos esportivos na internet no ano passado. É uma parada recente mesmo. Inclusive, a gente estava nessa primeira leva aí, a gente fez uma parte do Campeonato Carioca no ano passado. E, pô, é uma novidade que o Fernando acabou de dizer. Eu vi, eu vi, eu vi. Nós vamos transmitir a final do Cariocão esse ano. As duas finales, lá, Flú. Isso, os dois jogos. Pô, louco, galera. Aí sim, hein? Parabéns, rapaziada. Vambora, hein? E assim, teremos lá narradores que invariavelmente são fãs de Galvão Bueno. Com certeza. Quem não é, pô? Cara, e assim, como é que é... Assim, para você ir para a internet, tu tá tranquilo? Vocês vão fazer os flaflos agora? Vão fazer os dois flaflos. Vou roubar essa de mim? Não, se você quiser fazer, você tá convidado. Opa. Quer fazer, tá mais convidado, Galvão. 40 minutinhos de ameal ali, ó. Só no canal GB. Só no canal GB. E assim, pô, ir para a internet para você, você falou aqui, cara, é um troço meio, sei lá, nunca fiz isso aqui, é meio desafiador e é mesmo, mas tu vai estar cercado por uma estrutura ali que eu suponho que você conheça muito bem, né? As pessoas que estão contigo ali são pessoas que já estão contigo há um tempo e tal. Imagino que você tá seguro nesse sentido, né? Não, não, tô, tô. A perna vai tremer. Mas também tem o seguinte, se a perna não tremer, não tem graça. Gostei. Voltando a falar no Arnaldo, o Arnaldo, ele adora dizer o seguinte, que eu só trabalho bem quando eu tô bem pilhado mesmo. Adrenalina, assim. Então, quando a gente ia chegando, aquele ver que eu tava muito calmo, ele arrumava uma discussão comigo, que era pá, ou botava alguém pra discutir comigo, que era... E é mais ou menos assim mesmo. Eu acho que tem que ter, tem que ter, tem que ter essa, essa, essa sensação. Agora, nessa Copa do Mundo, a Ana Thaís foi a primeira mulher a comentar na Copa do Mundo, eu falei assim, eu quero te ver tremendo no dia do primeiro jogo. Tem que estar tremendo, a perna tremendo, porque aí, aí você vai. Então, você tem que sentir aquela coisa. E eu sei que vou sentir, porque vai ser uma coisa diferente. Vai ser uma coisa completamente diferente. Vamos ver o resultado, esperar o resultado, ver o que vai acontecer. Um jogo que, assim, promete ser um puta jogo, né? É, é. Um jogo que é o início de um ciclo, é sempre um jogo importante. e esse tem um outro caso, que é o seguinte, aliás, falei tanto de Arnaldo, mas eu vou ter, eu vou ter o prazer de estar com o Sandro Mirahit, com a Fernanda, casal, 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 casado. E, 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 e vai ser a primeira vez que uma mulher também vai comentar a arbitragem em algum jogo transmitido no YouTube. Fernanda super divertida nas redes sociais, ela tem um sucesso nas redes sociais, tá, tá pra lá de milhão, no Instagram, tá não sei o que, aquela coisa toda. Só que eu disse o seguinte, vocês podem ser um casal, mas eu quero ver discordar. Isso. Isso que é bom. Você, dois comentários de arbitragem, isso é também... É a primeira vez, mas porque é o casal. Não, muito legal. É o casal. Então imagina, eu acho um lance, eu acho outro, eu acho outro. Foi pensado isso? o negócio do casal pra dar essa dinâmica legal ou não? É que o casal, o casal se viu livre na praça há mais quatro dias. Sim. Então, o João Pedro, eu, a Letícia, pô, deixa eu conversar com... O Sandro, eu fiz muito jogo de seleção com ele, depois o Carnaval saiu, né? E me dei bem na... Ele é soltão, me dei bem, fez três Copas do Mundo, cara. E a Fernanda, eu nunca trabalhei com ela. mas é o casal, é diferente, é um casal. E falei, eu nunca vi dois juízes concordarem com mais de 60% das coisas que acontecem no jogo. Então, se eles não me vejam com graça aqui de ser um casal e concordar um com o outro o tempo todo, não. Eu quero ver... Aí o Galvão é muito visionário, né, cara? Pô, você vai botar um casal de árbitro ali pra discordar, que isso é maravilhoso. Esse temperamento puro, pô, maravilhoso. Eu não quero saber. Eu vou perguntar pra eles se eles conversam de arbitragem de noite em casa. Bom demais. Bom demais. Bom, o Galvão, você não acha... Você falou aí que nunca viu dois árbitros, sei lá, concordarem mais de 100%. Não, mas sabe o que é? Porque é tudo interpretativo. A regra é clara, como diz o Arnaldo. A regra é clara. Mas é tão pouco o número de regra, e acontece tanta coisa no jogo que a maioria das coisas ela é... Como é que acabei de dizer aqui? Interpretativo. Interpretativo. Você gosta que seja assim? Na tua opinião, o futebol é melhor que se mantenha assim do que regras muito mais específicas? Não, eu acho que... Por exemplo, se a gente for falar da mão, a mão assim, cara, ninguém sabe direito quando a bola bate na mão. virou uma confusão esse negócio, Então, essa coisa, ela é muito difícil. Ela tem que ser interpretativa, porque o cara... Hoje, o jogador vive com as mãos para trás, aquele negócio. Está no corpo, está perto do corpo, se a mão está encostada no chão, então o braço vale, em qualquer toque de mão, e para. Eu acho que o jogo está parando demais. O vale é inevitável. Bom, se você for ver, você tem o desafio no vôlei, você tem o desafio no tênis, você tem no basquete, tá bom. Você tem até na... Você tem até há 248 mil anos, você tem o fotochado das corridas de cavalo, para poder ver ali na fotografia, quem ganhou. Eu tramiti uma corrida de Fórmula 1, o Keck Rosberg ganhou, não me lembro com quem, que eles tiveram que recorrer à imagem da televisão, para saber quem ganhou, quem é que chegou na frente. Eu acho que foi o Nelson Piquet Gando, uma coisa assim, teve que recorrer à televisão. Então, era inevitável, a modernidade. Mas já te vi puto com o VAR. Mas eu vivo puto com o VAR. O Arnaldo é o cara que mais é invocado com o VAR. Ele é. Mas o que acontece? A modernidade, se não fosse a modernidade, nós não estaríamos aqui. Sem dúvida. Esse mundo não existiria. Esse mundo que vocês estão, brilhando faz tempo, e que eu estou chegando, me dá umas dicas aí, por favor. Esse mundo não existiria. Mas eu acho que, às vezes, é muito chato. O jogo fica quatro, seis minutos parado, para ver não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente vê acréscimos de 15 minutos agora. Todo gol tem que ser confirmado pelo VAR. É engraçado que até a árbitra fala isso, o Salve foi lá esses dias e falou exatamente o que eu não tenho o que fazer. Porque, infelizmente, não fiz aqui. Não falei no Salve, depois da saída do Arnaldo e do Wright, aí nós tivemos o Sandro, o Salve, o PC, com esses que eu trabalhei, com esses três que eu trabalhei, depois nessa fase agora, que agora fica só o PC, que terminaram com a central do... eu nunca fui muito favorável do Salve Tapio. É mesmo? Não, porque no meu jogo... Não, acho que o juiz tem que estar no jogo. Nos meus jogos, eu sempre continuei conversando com o árbitro, como fiz com o Arnaldo e com o Wright, o tempo todo. e não é o cara 10 jogos ao mesmo tempo, não sei o quê, mas eles são extremamente competentes e fizeram um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. É que agora fica lá o PC para participar dos programas. Mas nas minhas transmissões, com o Salve, com o Sandro, com o PC, sempre foi ali no papo. Isso, a Globo falou, que não vai ter mais comentários de arbitragem nos jogos, né? Não, não tem mais. Você gosta de ter o comentário de arbitragem? Pô, tem... O Arnaldo inventou isso. Isso surgiu... Isso surgiu num jogo da eliminatória. Tinha gente aqui que não tinha nascido. Não tem alguém? Você nasceu quando? 90. O Cross nasceu em 90. Então ele não tinha nascido. Foi em 89. um jogo de Santiago do Chile. Brasil. Chile-Brasil. A minha equipe era ruim, sabe? Os caras não eram conhecidos, não. Os caras não eram conhecidos. A densidade é tudo, senhores. Os caras não eram conhecidos, não. A equipe de transmissão na cabine era eu, Pelé e Chico Anísio. Caraca, Chico Anísio. E os caras muito ruins, né? Dois amigos queridos que me ensinaram muito na vida. Eu digo que quatro pessoas me ensinaram muito na vida. Pelé e Chico Anísio. O Boni. Boni. Armando Nogueira. Pelé e Chico Anísio. Me ensinaram muito. Eu tive que ter tido a felicidade de trabalhar com eles. O Boni já está aqui com a gente. Privilegiado você, de fato. E aí aconteceu um lance lá eu nem sei mais direito um lance contra o Brasil a bola estava na mão do Tafaré e o chileno tirou... O chileno é malandro pra caramba, né? O chileno tirou a bola da mão do Tafaré botou no chão, rolou de lado o outro bateu o gol e vai o gol, não vai o gol vai o gol, não vai o gol nenhum dos três sabia dizer. E nós nos enrolamos mesmo. E rolou discussão assim e ninguém sabia dizer. Nós nos enrolamos. E aí o Armando Nogueira chamou o Arnaldo César Coelho e falou grava um comentário aqui pro Globo Esporte pra explicar o que é isso. Caramba. Aí o Arnaldo... 89 isso. 89. Aí o Armando disse pra ele quando é que você pode deputar? Ele falou daqui três meses, sei lá. Então você já está contratado. Aí eu passei 30 anos carregando aquela mala. Pode isso, Arnaldo. Caramba. Arnaldo é um amigo queridíssimo. Cara, é legal que eu vou te falar. Eu acho que a gente acompanhando futebol e tal, eu nunca vi uma dupla de narrador e comentário de arbitragem tão conectado que nem vocês dois. Tipo, a química que vocês tinham. Porque vocês são muito amigos, né? É um negócio que não tem igual e eu duvido que vá ter. Assim, a história que vocês fizeram nisso porque assim, cara, a gente já falou com um monte de narrador. Todos têm você como referência. Todos. Não teve um que não falou que tem você como referência, sabe? Isso é o maior orgulho que eu tenho na vida. Imagino, né? E essa coisa, toda essa conexão, porque o que eu acho? Se você falar da emoção, da paixão, e eu concordo totalmente com você, a gente tem que fazer as coisas com paixão também, mas você transpira isso, né, cara? E normalmente num jogo de futebol, campeão brasileiro, sei lá, o narrador tem que ser o mais neutro possível, né? Ele tem que narrar o que está acontecendo. Mesmo sendo Mengão. É, às vezes mesmo sendo Mengão. É, eu passei 342 anos sem dizer. Sim. Falei um dia no programa do meu amigo Serginho Grover, nem sei por quê. Porque também tem o seguinte, eu já estava numa fase de não mais fazer confrontos de time brasileiro. Sim. Eu estava numa fase de fazer Brasil contra... Não era todo dia que se decidia libertadores. Cursos brasileiros, né? Diferente de agora, né? Diferente de agora, né? Então, era libertadores, e seleção brasileira, e... Mas, eu disse sempre, eu sempre disse o seguinte, eu sou... Eu sou... Tá bom. Sou um jornalista, sou um comunicador, sou um apresentador de televisão, hoje sou um cara desse mundo, desse mundo virtual, né? Eu não me considero um youtuber. Que bom. Isso é maravilhoso. É um requisito. Eu acho que eu sou mais um publisher. É o que eu pretendo ser. É um canal. É um canal, realmente. Não é televisão, mas é um canal. E... E vou me atirar de cabeça nisso. Vou me atirar de cabeça, como em tudo que fiz. Mas eu sempre disse que, acima de qualquer coisa, eu sempre fui um vendedor de emoções. Eu preciso me emocionar, para mim mesmo, uma senhora fácil, para poder vender. Me considero que fui um vendedor razoável nesses anos. Mas, além de vendedor de emoções, eu sempre me considerei um equilibrista. Pelo que você estava falando. Porque eu ando no fio da navalha. Há 49 anos, eu ando no fio da navalha. De um lado, a realidade... De um lado, a emoção que eu tenho que vender. Mas, do outro lado, a realidade do fato da qual eu não posso me afastar. Então, eu vou me equilibrando. E quantas vezes o equilibrista cai? Principalmente no começo. Eu sou um vendedor de emoções que anda no fio da navalha. Cara, mas eu acho que isso é a coisa que o povo mais te ama. É isso. Sabe? Você... Na Copa, antes de começar, foi a primeira Copa do Mundo que a gente cobriu. no local, 12 Copas do Mundo, mas antes eu tinha feito uma transmitida no Brasil em 74. Então, são 13. 13. E 13 é o quê? 13 é galo. 13 é galo. Não, vamos ver. E só, vou parar por aí, para não dar discussão. O Zagalo, muito bem. 13 é o Zagalo. Muito bem. O maior técnico da história. O maior vencedor de todos os tempos, né? Ninguém, ninguém foi vencedor com ele. O cara ganhou duas Copas do Mundo como jogador, ganhou uma Copa do Mundo como técnico, foi para a final de uma outra Copa como técnico. O Zé... Vocês vão ter que me engolir. Eles vão ter que me engolir. Rapaz, aquele dia foi o maior barato. Nós estávamos lá na altitude de La Paz. Ele roxo, né? Roxo. Vocês vão ter que me engolir. Eu falei, será que é para mim? Não era para mim. Esses corneteiros aí, né, cara? Não era para mim. Eu estava contestando. Amo ele. Amo o Zagano. Que na Copa, que a gente tem a liberdade de ser clubista com a seleção brasileira. Que normalmente durante o ano a gente não tem, porque tem que ter um certo equilíbrio ali. Mas já apanhei muito por causa disso também. Eu sei, mas assim, eu pelo menos, toda a percepção que eu tenho é que essa coisa que você narra, mas você também dá suas comentadas, principalmente na seleção, porque é aquilo ali que você está sentindo que você está vendo. E você está passando o sentimento do futebol, do povo brasileiro ali. Essa desgraça desse jogo contra a Croácia, a gente estava ali junto num desespero, né? Absurdo. A Croácia, a coisa é assim. O Brasil foi campeão em 2002, tá? A gente viu, né? Assim, a gente lembra do Brasil sendo vitorioso. O jovem de hoje em dia, de 20 anos, nem lembra disso. Peraí, peraí. Olha só. O Brasil jogou a final de 94, de 98, de 2002. A gente pegou essa época, sabe? Isso Deus me deu de presente para fazer. Sim. E perdemos em 98. Que final em 94. E perdemos em 98 porque a França mereceu ganhar. Teve o problema do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno, meu amigo Ronaldo. Ele foi, chegou. Eu ainda disse depois para o Zagallo, o Zé, como é que você botou ele para jogar, cara? O cara foi, ninguém sabia, o cara teve aquele troço todo. O Roberto, o cara quase morreu de susto. Saiu berrando pelo hotel. Aquilo foi maior. Você tem o furo. Furo é quando você dá um... Uma notícia que ninguém tem. Mas tem um... Quando você engole é o sapo do troço, né? Tem o nome também, né? Barregada. É. Foi maior. Ninguém se tocou que o Ronaldo foi para o hospital, ninguém se tocou que nada. Você pega o filme do Ronaldo, que eu assisti agora, o lançamento recentemente, tem até essas honras na vida assim, porque tanta gente importante que estava lá e tinha uma fila da família com o nome na cadeira, assim, né? E estava o meu nome lá, sentado ali, entre ele e o irmão dele. E aí ele chorou para caramba no filme, eu chorei junto, porque a história dele é um negócio fantástico. Mas aparece a cena, eu pegando papel, o Falcão do meu lado, Ronaldo não joga! Ronaldo não vai jogar! Edmundo está escalado! Aí depois do take do filme, volta a cena, Ronaldo vai jogar! O Ronaldo está aqui! Aí diz o Zagaro, com tudo que aconteceu, o cara volta do hospital, com o laudo do médico francês, dizendo que ele não tinha nada. Com a nossa equipe médica, que esteve lá junto com ele. Ele vira para mim e diz assim, cadê meu uniforme? Não vai botar o Ronaldo? Vai botar. Não, Ronaldo, mas não sei o quê. Você não pensou? Deixa ele no banco, para ver uma coisa. Ele falou, cadê meu uniforme, que eu não tenho porra nenhuma, eu vou jogar. Pronto, acabou. Acabou. Mas então, voltando a essa história, depois de três finais seguidas, toda a história do Brasil, de pentacampeonato, vai para 58, 62, a seleção de 70, eu nunca vi nada igual na vida. E aí você vem de três finais, aí vai jogar Copa 2006 com a França, você entra para ganhar ou perder. Você vai jogar 2010 com a Holanda, você entra para ganhar ou perder. Tanto que a França foi a final de 2006, e a Holanda foi a final de 2010. Aí você entra com a Alemanha em 2014. Não é para perder de 7 a 1. É, eu ganhei e perder, mas não de 7 a 1. 7 a 1 é sacanagem. É sacanagem. Mas era um puta time. Mas você entra com a Alemanha para ganhar ou para perder. É isso. Aí, já vem 18, Bélgica, Otopatamar. Otopatamar, não tem cabimento. Mas, agora com a Croácia, com o time envelhecido, sabendo como a Croácia joga, o Molder tinha mais 3 caras no meio, 4 caras no meio campo, que ficam tocando bola, tocando bola, tocando bola, jogam todos em grandes times, São grandes jogadores. E a gente, o Tite monta um time, o Casimir ficou correndo que nem um doido no meio deles ali. Então, a Croácia era proibido de perder. Concordo. Mas era proibido de perder para a Bélgica também. Para a Bélgica também, da verdade. Não, para a Bélgica, para a Bélgica, a Bélgica, o técnico Belgarmon a parada, a Bélgica vinha na melhor fase dela. Tanto que já era na década. Já caiu agora. Em 22. Como ela teve também em 82, mas são fases, a Tamiro nunca ganhou. Mas é outro patamar. A Bélgica não era para perder também. Mas com a Croácia agora, não era para perder. Não podia perder. Era proibido de perder. E aí você vê, joga, tem umas coisas estranhas no jogo. Eu me lembro do Rock Junior, foi brilhante na Copa do Mundo, campeão, pentacampeão, zagueiro maravilhoso. E a gente abria a transmissão pela primeira vez, lá embaixo estava ele com o Eric. E quando ele subia, quando ele subiu, ele foi para mim e para o Júnior Galvão. eu acho que o Richard sentiu alguma coisa. Que ele ficou ali botando a mão na coxa. O jogador tem essa sensibilidade. E no intervalo, o Richard voltou com uma cocheira. O Júnior chamou atenção disso. E quando ele se apresentou no Tottenham, ele tinha realmente um problema. Por que demorou tanto para sair? Aí você também vê o seguinte, o Danilo, que já não é lateral, é zagueiro, na Juventus, e a lateral direita foi ser lateral esquerdo. Por quê? Porque o... É tanto o nome, cara? O Alex Tézio machucou, né? Estava machucado. Sim. Não estava inteiro ainda. Não tinha voltado ainda. E ele não quis botar o Daniel Alves, né? O Militão para a direita, o Militão jogando uma barbaridade. Jogando muito. Aí daqui a pouco sai o Militão, o Danilo volta para a direita não aguentava nem andar. E o Alex Sandro aí entra na esquerda. E por que ele não entrou daí do começo? Botou o Rodrigo do diferente dele também? O Rodrigo tinha que entrar, o Paquetá estava mal. Não se tira o Vini Júnior com 15, 20 minutos de jogo no segundo tempo, um jogo que você precisar ganhar. Só se ele não conseguisse andar. O Vini Júnior não aguenta mais andar. Não é nem correr, é andar. Ele não aguenta mais andar. Enquanto ele aguentar andar, não se tira num jogo decisivo de Copa do Mundo, porque num lance ele decide o jogo. Num lance só ele decide o jogo. Aí depois vai para a prorrogação, aí até o Paquetá... Toma aquele gol que pelo amor de Deus, né? Quando entrou o Rodrigo, que eu teria tirado o Paquetá. Eu e boa parte do mundo. E o Paquetá até fez uma jogada, golaço do Neymar. Golaço. Mas o Neymar, da partida ali, estava morto, ele não conseguia andar também. Então, aí entra o Fred. Mas por que também não entrou o Fabinho? Fabinho, é. Por que não fechou de uma vez? Acabou o jogo. Você que jogou tanto no Real Madrid... Pô, me disseram que eu queria. Está aqui o próprio Kroos, né? Eu achei que era o Kroos mesmo. Estamos juntos, Calão. Pode tudo. Ali, quando você faz um jogo daquele, e o jogo seguinte seria o maior jogo da Copa. É. Semifinal Brasil-Argentina. Então, quando você faz o gol, acabou o jogo, meu irmão. É. Fura a bola. Fura a bola? Fura a porra da bola. Cai no chão. Cai duro. Pô, ele é brasileiro? Não sabe fazer isso, pô? E também, Galvão, porque ali é o Tite. O Tite sabe fazer isso que você está falando agora. É, mas ele me decepciona muito nesse jogo. Sim, é isso que eu estou falando. E aí, como é que saiu o gol dos caras? Faltando quatro minutos pra acabar, o Fred, que tinha entrado pra ajudar o Casimiro a segurar o meio do campo, sofre uma falta na linha de fundo do time. O que ele estava fazendo lá? É. Na linha de fundo do time adversário. Aí o Júlio que me chamou a atenção, você viu a falta? E ele levantou, a hora que o cara dá aquela tesoura nele, meu amigo. Ai, meu Deus! Ai, me quebrou a perna! Ai, 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 que eu nunca mais vou jogar! Chama a ambulância, chama o médico, chama a polícia! E acabou o jogo! A Argentina fez isso a Copa inteira! Acabou a Copa inteira, a Argentina. A Argentina contra a Holanda, eu não me lembro agora quem foi, que fez uma falta, deu uma porrada no holandês, na lateral do campo, e aí a bola ficou ali, ele chutou a bola em cima do banco da Holanda pra arrumar uma confusão. E arrumou! E arrumou! E aí ele deu uma bicuda no banco de reservas da Holanda. Isso também não sei, não. Alê, é a segunda vez que você, eita, olha, se tivesse o cartão aqui era vermelho, hein, Alê? Não, não, mas fizeram, fizeram isso mesmo. Mas ali, ali é o seguinte, aí, cara, a defesa tava tão acabada, que eles veem, aquela situação também de, o Casimiro não fez a falta pra não tomar o segundo cartão amarelo, pra não ficar fora da semifrana, não dá pra pensar. Não. Não fez porque não fez. Aí os caras vêm três contra três, eu me lembro que na minha transmissão, quando vai três contra três, que os três, os três curatas, a única bola que eu estarei agora, os três curatas vão pra ataque, vão indo, e a defesa vem voltando. Não, vai pra cima, porra! E eu disse na transmissão, pra cima deles, essa é a bola do jogo! E foi. E foi. Ali, cara, você vai pra cima, você faz a falta, se precisar dar uma porrada, dá uma porrada, se tiver que ser expulso, vai expulso. E tava lá na semifinal, e vocês imaginaram o que seria Brasil-Argentina na semifinal? Esse é um negócio fantástico. O futebol perdeu, né? O futebol perdeu, sem dúvida nenhuma. Então, não podia, não podia perder. Esse jogo não podia perder. É, isso aí que você falou, eu lembro. E a sequência dos batedores de pênalti, cara? O que você acha? Tu também botaria o Neymar primeiro? Não, não precisa nem ser primeiro, porque, por exemplo, o Modric não foi o primeiro. Mas podia ser o Casimiro primeiro. Com toda a moral, porque ele bate o segundo e faz bem. O Pedro bate o terceiro e faz bem. Quem era o capitão dessa seleção? Não lembro. Era o Casimiro? Era o Casimiro, né? Não, não, era o Neymar? Era o Thiago Silva. Mas, você ter o Neymar pro final, pra decidir, talvez o Modric na cabeça, porque hoje você pode mudar. É. Se tivesse na cabeça do técnico pra decidir. mas o Rodrigo não faz o primeiro que eles fazem. Saiu um a zero. Aí o Casimiro faz, um a um. Aí eles fazem, dois a um. Aí o Pedro faz, dois a dois. Aí o cara deve ter falado, eu tenho que continuar na frente, porque é fundamental você continuar na frente. Modric, vem cá. Ele foi o terceiro a bater. Então, não pode o Neymar ficar ali pra ser, ou bater o último pra ser o herói. É. Não sei se a decisão é dele, se a decisão é do título, se ele for de comum acordo. Cara, não podia ser o Rodrigo, tinha que ser um cara mais cascudo pra bater o primeiro. E se perder o primeiro, Neymar vai lá. Sabe, não, não, não. Gabigol não ia perder. Você não pode? Gabigol não. Ah, o caramba. Você está falando de outra discussão. Você está falando de Copa do Mundo. Não interessa. É, é outra coisa. Ah, é. Mas a gente está falando de jogador que faz gol na Europa. Você sabe o pior que aconteceu com a mim? Hã? Foi terminar e o Tite entrar no vestiário. Virou as costas e foi pro vestiário. E deixou uma nova geração que é essa que vai jogar depois da manhã, no sábado. Que vai ser transmitido no canal. no Brasil. Vocês já se inscreveram, porra? Claro. Com certeza. Tem como checar isso? Checa aí, checa aí. Dá pra ver, dá pra ver. Posso checar, dá pra ver. Dá pra ver. Dá pra ver quem escreveu? Dá, dá pra ver. Tá. Tá bom. Dá mesmo, é verdade. Mas você vai ver lá no Valor. Claro, claro. Então tá bom. Ô, Galvão. Então tá bom. Mas ele deixou essa nova geração chorando dentro de campo. É. Virou as costas e foi pro vestiário. Que isso? Eu vi a imagem da Câmara do Clube da Globo. Pá! Fechou. Deu um close. O Modric abraçando o Rodrigo e consolando o Rodrigo. E dizendo pra ele, garoto, não chora não. E em espanhol, o garoto não chora não. Nós ainda vamos conquistar muita coisa juntos. Papel de ídolo mesmo, né? Mas é o Modric que tem que consolar o menino. Não, não. Eu entendi. Tá certo. Porra! Não pode fazer isso, não. Pode fazer isso, não. O Maradona podia ter todos os problemas do mundo. Quando ele foi técnico em 2010, que a Argentina perdeu, o Brasil perdeu da Holanda num dia, a Argentina perdeu da Alemanha no outro. O Maradona entrou em campo e beijou o jogador pro jogador. As pessoas se mostram muito na hora da derrota. Ele foi cobrado disso, porque eu sentei a porrada na televisão. Sim. Aí disseram na entrevista coletiva. Aconteceu assim, um não falou assim. Alguma vez vocês já me viram ficar em campo pra comemorar completamente diferente. Sabe? É uma circunstância completamente diferente. E a garotada vai estar sábado aí. Vocês vão ver no canal GB. A garotada está sábado aí. É essa garotada que ficou chorando dentro de campo, cara. Não pode, não. Galvão, a gente falou do Tite que ele te decepcionou, mas eu estou achando esse programa muito... Me decepcionou porque eu o considerei um ótimo técnico. Também. E achei que ele foi mal nesse jogo. E em cima disso é que eu quero te perguntar isso agora, porque eu estou achando essa mesa muito flamenguista. Entendeu? Eu quero levar para o Coringão. Bora. Posso mandar o Coringão? Manda. Então eu vou te mandar. Vai falar da sacanagem que o VP fez com o Coringão? Vamos falar do VP já já. Boa. Boa. Que delícia. Quer falar disso agora? Vamos falar assim? Vamos falar do VP e depois eu te pergunto o que eu quero perguntar? Não, pergunta o que você quiser. Tá. Então vamos falar do VP. Cara, a gente sempre está falando desse caso aqui porque assim, o que ele fez, ninguém vai chegar aqui e falar, ah, está certo. Moralmente... Não dá para dizer que está certo. Não dá. Não dá. Moralmente, para qualquer ser humano que tenha noção das coisas, está errado. Você não faz o que ele fez, né? Dá desculpa que vai cuidar de um parente e sai de um clube para... É assim, ele não saiu de um clube pequeno para ir para outro. Ele saiu do Corinthians e foi para o Flamengo. ele consegue irritar as duas torcidas ao mesmo tempo, as maiores. Você sabe o que eu acho que passou na cabeça dele? Em março, eu tenho três títulos para decidir. Puta time. Eu tenho o Mundial de Clube, eu tenho a Copa da Suta, eu tenho o Mundial de Clube e tenho a Recopa Sul-Americana. É. Minha hora. Ele não vinha com um clube... Mas, porra, ele foi a final da Copa do Brasil. Ele fez um bom trabalho no Corinthians. Com o Corinthians e olha... O Corinthians doído, né? Não, não. O Corinthians até ganha aquele jogo. Sim, porra. Sim. Mas, você não diz que eu preciso ir embora e não vai. É. Ele não foi... não foi uma cor de caráter muito bonito, não. É o que a gente... Mas, assim, eu acho... Eu acho que... Eu acho que, assim... Como também não foi legal o Dorival ficar sabendo que não ia continuar no Flamengo pela imprensa portuguesa. Sim. Nossa, isso deve ser terrível, hein? Porque ele... Porque na cabeça dele ele ia continuar. Isso foi no dia 23 de novembro. E eu lá na Copa do Mundo meti porrada no que o Flamengo fez. Porra. Sabe, o Júnior também falou forte sobre o que o Flamengo fez. Aí o Flamengo contata um cara no fim de novembro que só vai poder trabalhar em janeiro. Mas o que o VP fez com o Corinthians não se faz. Não se faz, concordo. É. Acho que é isso mesmo. Mas, assim, olhando toda essa situação na minha cabeça já falei isso algumas vezes eu acho que, porra, assim grande parcela dessa culpa também tá no dirigente do Flamengo de... Assim, porque a gente perde até o critério de como como se avalia um técnico no Flamengo. É, tu tá fraco nessa história. Porque já te roubou o assunto e você queria falar de o Corinthians. Não, é, não. Não, é que assim é, não. Ele quer. Não, mas sabe o que eu tô dizendo? É que assim é... Porra, como é que tu como é que você não continua com um técnico campeão da Copa do Brasil e Libertadores que vai disputar esses títulos aí? Eu queria saber, mas eu disse, eu fiz um... uns comentários que eu faço no Instagram, deu alguns milhõezinhos de views. Inclusive, muito fofo tu narrando o jogo do teu neto. Vai, vai, vai. É, mas o que eu falei a Globo perdeu espaço no virtual, no GPE.com, o espaço que deu na entrevista com o Braz e perdeu tempo na entrevista com o Braz no Esporte Espetacular. Por quê? Porque isso que você falou eu queria saber. Ele diz assim, não, não. o Flamengo tinha que demitir o Donovan. No caso, não renovar, né? Não renovar. Aí o Eric, porra. Que é o Eric, né? Que é o Eric, porra, né? Juvenil, que começou comigo o Juvenil, né? Então eu chamo ele de Juvenil até hoje. Mas agora já tá assim, né? Mas chamo ele de Juvenil até hoje. É mais velho que vocês todos aí. Fácil, né? Mas eu chamo ele de Juvenil até hoje. E aí o Eric falou, então por quê? Aí eu... Desse assunto eu não posso falar. Aí é fácil. Aí é fácil. É, claro. Mas, então, é nesse ponto que eu queria tocar. Eu entendo a diretoria do Flamengo, é o que você falou agora, a diretoria do Flamengo querer contratar o Vitor Pereira. Faz sentido, pô. Eu tenho um time melhor que o do Corinthians, o que eu vou fazer? Eu tenho um time melhor do que o Corinthians, eu vou trazer o Vitor Pereira pro Flamengo e vai dar certo. Só que não dá. E aí essa é a questão, né? Ninguém olha pro Vitor Pereira e fala que, ah, ele escolheu mal. Mas é muito mais uma questão de... Pô, de... Cara, você não faz um bagulho desse, né? Você não sai de um time grande e vai pra outro falando que você vai cuidar da sua sogra, cara. Tu ficou machucado, Croce? Não, cara. E o problema do corintiano não é com o flamenguista. Isso tem que ficar claro. O problema do corintiano é com o Vitor Pereira. Ninguém tá zoando o Flamengo por causa do Flamengo. O corintiano está secando o Flamengo por causa... Desculpe, do que o VP fez. O futebol tem que zoar. Claro, claro. Vocês viram... Eu não sei se vocês acompanham a brincadeira que o Cacá fez comigo do Fluminense. De nada, o Flamengo inventou que eu bloqueei ele no grupo da família, no meu grupo. Aí eu respondi. Eu sou de uma época que o futebol... O futebol, você zoava. É bom, é gostoso. Você sacaneava o outro. Isso é coisa do futebol. Hoje as pessoas se encontram pra se matar. Sim, não, isso não existe. Marcam o encontro pra se matar. Quer dizer, é um negócio muito louco. Mas zoar faz parte do jogo. Faz parte, mas eu não esqueci. Eu vou levar a conversa pro Coringão. Mas o torcido do Flamengo sempre foi muito leve. É, União Florentes. União Florentes, exato. O programa sempre foi de Flamengo com Palmeiras. É. É, nos últimos anos intensificou. Mas, ô Galvão, eu quero levar pro Corinthians. Você falou que você é um vendedor de emoções. Eu sou. E eu concordo com isso porque, assim, a gente começou a abrir o programa aqui falando que todos os... Ele vai falar daquele jogo, vai. Falar do lance mais importante da história do futebol mundial, que é o Mundial do Corinthians de 2012. Eu tenho que falar disso, tá bom? Quem discordar é gol do Guerreiro. Quem discordar é clubista. Não esqueça de falar das defesas do Cássio. Não, de forma nenhuma. Salve, Cássio. De forma nenhuma. Obrigado pelo campeonato de 2020. Tá lá. Mas o que eu quero te falar é isso. Porque, assim, não só narrador te tem como... Cara, você faz parte da vida de todo mundo. Eu não conheço alguém que goste de esporte que você não é um cara que a pessoa te conheça. É, eu entro na casa das pessoas sem pedir licença, né? Sabe? Então, assim, por exemplo, você... Mengão, beleza. Mas você narrou, talvez, o jogo mais importante da história do Corinthians em questão de resultado esportivo que é o Mundial. A gente pode ter tido jogos importantes em outras vertentes. Tem o Mundial anterior, mas aquele Mundial anterior do Maracanã. É, o de 2000. O de 2012 era... Bom, a gente tem. Tem um outro time aí que não tem. Isso é importante sempre. Palmeiras tem Mundial, Galvão? Como é que é? Palmeiras tem Mundial? Quem é o patrocinador aqui? Sempre bom perguntar. Mas é, essa coisa que você falou de vendedor de emoções é muito importante porque, cara, eu lembro nitidamente daquele jogo dos dois gols do Guerreiro. Um tapinha do Douglas, ele manda e o último, obviamente, no Chelsea de cabeça. E você narrando é uma coisa assim, cara, tão impressionante porque eu lembro do lance e eu lembro de você junto. Isso não tem como separar o gol do Guerreiro com a sua voz. Eu também gosto muito daquela narração. Tava tudo num clima muito assim com um bando de loucos que tinha invadido no Japão mesmo. Então, tava tudo muito, 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 muito no emocional. E a pressão era muito grande. O Cássio pega daqui, pega ali, o Chelsea fazendo o diabo pra ganhar. e você sabe uma coisa que eu não esqueço desse gol? No dia seguinte eu fui embora, porque a gente chegou pra semifinal, antes da semifinal, pra preparação, passamos lá uns dias e dia seguinte nós estamos indo embora. Eu entrei no aeroporto, fiz o passaporte, fiz a segurança e me caminhei pro embarque. Rapaz, eu me ouvia em tudo que é lugar. Eu me ouvia, sabe o que que era? A torcida do Corinthians indo embora e os caras escutando o gol uma vez atrás do outro. Todo mundo com o gol. Você falou do arrepio. Cara, eu comecei a me ouvir no aeroporto e na Arita, falei que é isso, cara. Que maluquice é essa? Mas como é que acontece aquilo do olha o gol, olha o gol. É na hora, o negócio, como é que é aquilo? Porque é muito marcante aquilo, cara. Aquilo foi, aquilo as pessoas não perceberam, mas aquilo nasceu em 94. É porque muito meio, sei lá, dois dias antes da estreia, eu acho que exagerei, cantei um pouquinho demais, a galera, eu perdi um pouquinho, eu fui no médico, tomei injeção, aquele negócio todo, e aí eu fiquei com medo no primeiro gol de olha o gol, olha o gol, olha o gol, aí fiquei confiante, foi, aí faço, às vezes não faço, mas a história veio de 94, que foi uma grande Copa do Mundo, mas, você falou do Corinthians, isso, mas, fora os títulos, fora os títulos do Santos dos Santos, dos anos 60, que eu era, apesar de eu ser meio testemunha da história, de tanto tempo, da idade que eu tenho, mas era garotão, era menino, garotão, era criança, então, fora isso, todos os outros, todos os títulos mundiais de clube brasileiro, eu narrei, sempre eu, eu fiz o Flamengo em 81, fiz o Grêmio em 83, fiz o Palmeiras, eu fiz o Palmeiras, aí, eu fiz o São Paulo, fiz o São Paulo, fiz o São Paulo em 92, 93, depois fui fazer, fui fazer o São Paulo de novo em 2005, o Inter em 2006, o Corinthians em 2012, poderia ter feito outros, porque é isso que eu ia falar do Palmeiras, o Palmeiras foi uma grande partida com o Manchester United, perdeu de 1 a 0, que o Marcão reconhece que saiu no tempo errado no cruzamento do Bayern, o Grêmio, o Grêmio que foi campeão em 83, em 2017, o Renato jogou para o pênalti, e o Real Madrid, super poderoso Real Madrid, no auge do Cristiano Ronaldo, um gol de falta do Cristiano Ronaldo, que a barreira abriu, podia ter levado para o pênalti, mas o Grêmio teve mais perto de um outro título na final com o Ajax, que foi nos pênaltis, e que o Grêmio jogou muito melhor durante o jogo, então tem, tem toda, os títulos fui eu que narrei, então cada torcedor você guarda do Corinthians, ou os caras do Inter falam do Gabiru, 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 então eu disse o dia que o mundo ficou vermelho, o dia que o mundo era do bando de loucos, e a história foi se criando. Cara, isso é muito louco, porque marca demais, cara, é um negócio, inclusive, assim, eu gostaria de lembrar todos do recinto da sala aqui, que o último campeão mundial, sul-americano, sul-americano, chama-se Corinthians. Verdade. mais é o São Paulo. Ih, ó, terceira vez, cadê os cartões? Cadê os cartões? É verdade, o São Paulo tem três títulos. Ó, Gavó, achei que o Sérgio não passa. O São Paulo tem três títulos, o Santos tem dois, o Corinthians tem dois. Boa, e o Palmeiras? Mas aí o Palmeiras vai entrar na discussão do ano de 1950. Não quero essa discussão. Ah, campeão com fax, sacanagem. E nessa discussão eu não quero entrar. Tá bom, eu também, então não tem. E o mundial desse ano? Aquele mundial, você sai da Copa do Mundo, tendo aquela decepção com o Brasil, poucos meses depois tem aquele mundial, você fez um vídeo depois que foi o mais incrível que eu já vi. aquele vídeo foi incrível demais. Pô, aquele pegou. Porque eu nunca fui ofensivo com ninguém. Eu sempre fui duro quando necessário. Eu sei que sou polêmico, mas eu tava era brabo mesmo. Eu deixei pras pessoas escolherem. os adjetivos. Você escolhe o adjetivo, aí eu não... Deixo pra vocês. Foi incompetência ou foi burrice? Ih, rapaz, é. Prefiro votar na burrice. Incompetência é foda, né? Mas é? Não sei. Às vezes comete erros, né? Mas sei lá. O VP, ele é um bom técnico. Ele é um bom técnico. É, isso eu concordo. Mas, ele faz algumas coisas que continua por demais insistindo. Que no Corinthians, por exemplo, o jogador reclamado. Tinha um que falasse, eu já sabia, jogando bem ou mal, sabia que eu ia sair com 15 minutos no segundo tempo mesmo. e essa coisa de três zagueiros não está no DNA do Flamengo. Três zagueiros e dois volantes não está no DNA do Flamengo. Então, não adianta insistir. Como eu disse, se você vai trazer o estrangeiro, vai trazer o Tchelote, vai trazer o Jesus, legal. O Mourinho não tem a cara do futebol brasileiro. Tem certas coisas que não combinam. Sim. Tem certas coisas que não combinam. Bom, bom, e assim, cara, você também fez, a gente está falando bastante de futebol aqui, mas você também entrou na casa das pessoas muito com Fórmula 1, né? Faz parte da minha vida. Faz parte da sua vida, com certeza. E, cara, bom... Ainda estou na fase do desmame. Tá, ainda? Não, já desmamei. Já desmamou faz um tempo. Cara, você estava lá no acidente do Senna, né? Eu estava narrando. Exato. O acidente não era de um piloto, era de um... Um ídolo brasileiro, ele e Pelé foram os maiores que nós tivemos. Facilmente. Ele era o nosso herói das manhãs de domingo. e era mais do que um amigo, era um irmão mais novo. Você tinha um contato pessoal maneiro. O nosso relacionamento começou com uma amizade que foi crescendo, as famílias ficando amigas. Ontem, ontem, eu estava conversando com a família com um depoimento para uma série que vai ter dele para contar como era o nosso relacionamento. Era um irmão mais novo. Um irmão mais novo. Eu sou de 50, ele é de 60. Agora, faz dois dias, ele teria feito 63 anos. E, você... Cara, você narrar a morte do irmão é duro. É muito duro. Foi uma coisa muito dura, muito sofrida. eu umas três vezes pedi para o regional de segurão, daí segura, saia da cabine para dar uma respirada, porque é evidente que dá para perceber pelos procedimentos, tem procedimentos, né? Pela sequência dos procedimentos de que a coisa era muito grave. Eu me lembro de duas frases que eu não consigo me esquecer, que foi quando bateu, ele disse, você não bateu, bateu forte. Foi exatamente essa. E depois, quando o helicóptero decola, que eu digo, eu disse, meu irmão, seja forte, vai com Deus, mas seja forte. Você tem um país rezando por você. Mas ele ali já... Quando nós chegamos no hospital, eu pedi a um grande amigo nosso, o Braguinha, que foi um mecenas do esporte brasileiro, outro casalmente da Braga, que não deixou faz pouco tempo, e eu falei, Braguinha, cara, nós estávamos indo para a casa dele em Portugal. E aí, eu disse, arruma um helicóptero para a gente ir embora. Se vira aí, sai daqui, vai arrumar um helicóptero para a gente ir para o hospital. E ele voltou, disse, o Berger tinha quebrado, o Berger sempre foi um grande amigo do Ayrton. Não tem gente muito amiga lá naquele meio, não. Não tem. Já falaram para a gente. Não tem gente muito amiga naquele meio, não. Tem um caso ou outro. Mas o Berger sempre foi muito amigo do Ayrton, e amigo meu também, o cara mais moleque que eu conheci na vida. Eu nunca vi um cara tão sacana que nem o Berger. Nunca vi, mas também nós fizemos cada uma com ele. Tem que ir a forra, né, cara? Com certeza. Tem que ir a forra. aí nós descemos, fomos embora e... Você pode imaginar que seja uma fila de helicópteros? Caramba! Uma fila de helicópteros. Caramba! Aí, uma atrás do outro, até chegar. E eu, aquela coisa, comecinho de celular, eu tentando falar com o Claudinho, nosso operador que ficou na cabine, para ele falar com o Cabrini, que já tinha ido para o hospital, saiu da transmissão. e tinha ido... Até então, tu não sabia se ele tinha morrido ou não? Não. Não sabia. E aí, quando eu olho, o Berger está encostado assim no acerto e me fez um sinal. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Galival, era a coisa mais próxima que ele conseguia falar do meu nome. E eu chamava, sempre o chamei, o chamo até de Geraldo. Que é guerra, né? Se ele tem direito de me chamar de Galival, posso chamar de Geraldo. Sim. É claro. Aí, ele falou, Galival, olhou para mim e não falou, só fez sinal com a mão. Caraca. Então, nós já entramos no helicóptero dele assim que descemos. A Betis, a Assumpção, um grande amigo, grande jornalista, assessora do Ayrton. Depois, casou com o Patrick Head, um dos donos da Williams, grande amiga querida até hoje. Ela nos pegou e nos levou para uma sala e veio o doutor Sid Watkins. Nós tínhamos ido, estava o Berga, estava o Braguinha, estava eu e estava... Tinha mais alguém. e o Sid Watkins diz assim, vocês são os grandes amigos dele, eu queria dizer uma coisa a vocês, ele está morto. Meu Deus. Caraca. O coração dele ainda está batendo porque ele é muito forte, mas a morte cerebral já está determinada. Eu não posso impedir nenhum de vocês de ir vê-lo, mas aconselho a não ir. Eu falei, eu não vou, o Braguinha falou, eu não vou, e o Berga falou, eu quero ver meu amigo. Botaram aquela roupa de UTI nele, ele entrou, eu só fui vê-lo no Brasil. só fui vê-lo no Brasil, porque... Essas fatalidades, ele bateu porque quebrou a coluna de direção. Aí ele chegou, virou o volante e foi em frente. E uma daquelas barras da suspensão ali na frente, aquele ferro entrou entre o capacete e a viseira. Se bate dois dedos para cima, talvez não tivesse acontecido nada, porque ele não tinha nada no corpo. Mas... Uma fatalidade mesmo. Eu... Ele... O caixão veio trancado. A mãe dele, querida amiga, queria ver isso. Eu leio italiano, o caixão está trancado. Porque foi... E é verdade mesmo? Foi. Aconteceu, cara. E tive que levar até o fim. O Brasil perdeu um grande ídolo, um grande brasileiro, e eu perdi um irmão. Bom, Galvão, estão me dando uma dica aqui que, assim, não queremos também atrapalhar a tua voz para a tua transmissão. Então vamos ver o que... Alguém mandou pergunta para a gente aí, Jean? Quanto tempo já estamos falando? Uma hora e quarenta. É. Quarenta. Bota tempo nisso. É verdade. Mas ela... Não, uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta? Uma hora e quarenta. Caraca, a gente ia falar de uma hora. Eu sabia que eu ia estourar. Quando tu for para São Paulo... Falamos um pouco do canal GB. Vamos falar mais. Vamos falar mais. O primeiro vídeo do canal vai sair agora, né? Então eu vou te prometer uma parada. Nós vamos fazer uma campanha nas nossas redes sociais para mostrar que vai rolar o jogo no canal GB. E saiu um vídeo agora lá, né? Já saiu o primeiro vídeo do canal GB, está lá. É, já tinha lá. Deixa o link na descrição aí. Mas é que eu ontem fiz uns... Gravei ainda na Avenida, porque lá lá... Boa. É o vídeo de abertura do canal, de apresentação? Não, é o... É o primeiro vídeo. Antilote na seleção brasileira, né? Você comentando sobre o Antilote. É, falei. Deu umas porradas nos caras. Falei esse outro. Legal. Bacana. Então, pode deixar. Nós vamos te ajudar nessa parada aí. Isso. E, bom... Eu quero acreditar nessa história de que nós estamos todos juntos nesse mundo. Mas estamos mesmo. Claro que estamos. Com certeza. Assim, você não faz ideia do quanto é grandioso para quem está na internet. Quando eu estivesse fazendo entrevista lá, vocês vão lá para eu entrevistar vocês. Com certeza. Claro. O que é isso? E quando tu estiver em São Paulo, tu vai sentar na minha mesa. Cara, quase. Quase tive um... Ah, é verdade. É verdade. Vocês trabalham em São Paulo, né? Sim, sim. Quando tu estiver em São Paulo, tá sentando na minha mesa lá. O Lucas Guardia mandou aqui, ó. Salve, rapaziada. Galvão, queria compartilhar que a primeira vez que chorei com uma narração foi com você. Narrando Corinthians 1, Chelsea 0. Fala, fala, fala. Eu era bem novo e isso me marcou para sempre. Assistindo o jogo ao lado do meu pai. Obrigado por ser esse grande narrador e sucesso sempre. O que ele chama? Esse é o Lucas. Valeu, Lucas. Obrigado. O Vini Gonzaga mandou. Galvão, como flamenguista, ficar de fora da narração do Mundial te deixou muito triste? Acho que não era para ser mesmo. Esse título será com a sua voz. Eu já fiz um, cara. Já fiz o de 81. Vamos fazer mais um aí. E olha que quase fiz o de 19. Porque foi, talvez, a última vez que o time brasileiro jogou absolutamente de igual para igual quanto o Liverpool. Eu falo isso para os outros, o nego fica tirando sarroado. O Galvão que está falando. E, 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 e. Chegou perto de ir para o pênalti. Foi na prorrogação. E no pênalti, é no pênalti. É. Ele tinha um grande pegador de pênalti. Tinha. 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 Naquela época estava voando. É. É. Mas sabe quem foi falar e ganhou? Ai, meu Deus do céu. Mas ele tem... Leia a mensagem aí. Vai, cara. Não, porque você estivesse falando do cara do sorriso bonito. Coringão, 100% de aproveitamento. As duas vezes foi para o Mundial, trouxe o caneco. Entendi. Não é verdade, Galvão? Tu é chato pra caralho. Tá fudido hoje, né, seu arrombado? O Zero mandou aqui. Salsa Família. Galvão, sem modéstia. Vocês consideram a maior referência da narração televisiva em língua portuguesa? Se não, quem merece esse título? PS. Como foi, como profissional, superar o hate explícito do Cala Boca Galvão em 2010? Bom, primeira parte. Nunca vou dizer que sou... Até porque tivemos grandes narradores. Mas eu tive uma coisa muito importante na vida que foi essa coisa de Brasil hoje tão dividido que as pessoas, quando eu digo que somos todos brasileiros, dá que se entender que você ter adversário é ótimo. Inimigo não, né? Você ter inimigo de ar é ruim. Então, eu tive um grande adversário de quem foi muito amigo. Luciano Duvali. Fantástico, absolutamente fantástico. Quantas e quantas e tantas vezes eu ia à cabine dele antes do jogo, ele ia na minha cabine antes do jogo, nós íamos jantar depois do jogo, e um puxava o outro. Incrível, né? Um puxava o outro, cara. Eu queria... Eu preciso ser melhor, porque o Duvali está estourando. O Duvali, cara, precisa ser melhor. Nos deixou muito cedo. O Luciano Duvali foi fantástico, absolutamente fantástico. Foi no avião, né? Que ele passou a mão. Ele teve um problema de coração, mas passou a mão no avião. No avião, né? É. Não devia ter embarcado. Mas a gente é teimoso. Eu já embarquei em cada circunstância, que ele devia ter voltado para casa também. Mas, então, eu sou amigo demais de Silvio Luiz. Silvio Luiz é uma figuraça. Tivemos o general Zé de Almeida. Estou falando de televisão, né? E Volta Labrão e tantos outros. Rui Viola e tantos outros. Mas, falando de Solera, aprendi com Solera. Conheço esse. O da Bandeirantes. Foi bacana. Um programa que nós fizemos, ele foi a voz do Tri, porque ele que... O Tri era dividido em três narradores, porque era um pum. E ele que fez a parte final. Então, a voz do Tri com a voz do Teto e do Penta, fizemos juntos. E, quando eu cheguei na Bandeirantes, que eu virei narrador em 97, ele era o titular. E, logo depois, começamos a dividir jogos, fazer meio tempo cada um e dividir jogos. Mas o Luciano Duvalli teve uma coisa, assim, muito forte. Entre nós, um respeito muito grande. E um puxava o outro. É bacana você ter um adversário, assim, de altíssimo nível, que você quer superar. Então, acho que isso foi muito importante. E o cala a boca, Galvão? Nunca concordei, hein? Nunca concordei com isso. Quer deixar claro aqui. Deixa de ser cínico. É verdade, Galvão. Deixa de ser cínico. Galvão, você é o maior fã. Não ficava com isso, não. Besteira. Foi na abertura da Copa 2010, fazendo com minha querida amiga Fátima Bernatis. E eu falo pra caramba mesmo, né? Mas eu fui dormir e não sabia o que tinha acontecido isso. Quando eu cheguei na redação, no dia seguinte, estava aquele... Ai, meu Deus do céu. Cala a boca, Calvão. Eu falei... Me ferrei. Porra, vai começar a Copa. Como é que vai ser isso? O que nós vamos fazer? Tem certas coisas que eu digo, e já disse até alguns desse meu novo mundo agora. Porra, pra que brigar? Pra que xingar? Leva. Então, ali... O Schleder era o diretor-geral. O Luiz Fernando era meu diretor de esportes. O Elange era o diretor de comunicação. Letícia, minha filha, junto com o Elange, falava com o Schleder. E todo mundo junto. Vamos levar na sacanagem? Vamos. Melhor maneira de lidar, na minha opinião. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer, eu ia interagindo com o programa com o Tiago Leifert, e o Tiago... Cala a boca, vou falar. Cala a boca, porra nenhuma, cara. Se eu disser, vou falar com a Copa do Mundo inteiro. Cala a boca, porra nenhuma. E aí apareceu... Eu nunca consigo lembrar o nome dele. Apareceu um cara... O cara deve ser muito doidão. porque saiu até no... Saiu no El País, saiu no New York Times, saiu não sei mais aonde. Porque as pessoas começaram... Viralizou do mundo. Esse mundo é muito louco, né? Esse mundo que eu estou vivendo agora e que você vive é muito louco. Ele sai para o mundo inteiro. E as pessoas querem saber o que quer dizer cala a boca, Galvão. E o cara disse que era uma expressão utilizada numa campanha para a salvação. O que é isso? De um pássaro que estava em extinção. Pô, gênio. Bom demais. Genial. Pronto. Genial. É a coisa do Cid. É o Cid que fez isso, cara? Quem fez isso? O Cid do não sabe. Foi. Esse cara é o maior fabricante de memes e histórias. Mas o cara inventou, cara. Porra. Genial. Genial. Aí eu comecei a dizer... Olha aí, não vou parar de... Não vou parar de falar porra nenhuma, não, porque eu estou ajudando a salvar o pássaro. Imagina a galera pesquisando. Mas que pássaro Galvão é esse? Que esse não é? Muito bom. Acho que é a última. A última nunca. Não, é penúltima. Não, não, não. Para te ensinar uma coisa para você. Vai. A última não existe. Tá. Porque depois da última a gente morre. Então nunca mais vou falar a última. É sempre isso. Penúltima. Tá. Boa. Mas também não é a última. Não é nem a última e nem a penúltima. Na verdade é a penúltima. O Big Fish mandou aqui, ó. Galvão, você narrou os maiores títulos da história do meu tricolor. Inclusive aquela final da Libertadores de 92 pela Rede OM. Foi. Aquele time do Tele Santana foi o maior que você viu jogar a trabalho? Caraca, isso aqui ele... Pô, que perguntinha, hein? E qual a narração para você foi a mais especial da sua carreira? Puxou para o lado dele legal. Claro, claro. Não, não foi o maior time que... Não foi. Alguns outros times foram superiores àquele. Na época dos confrontos de Santos e Botafogo, né? Santos e Dorval, Mengão, Coutinho, Pelé e Pepe. Esse é muito sinistro, né? Garricha, Didi, Quarentinha, Marinho do Zagalo. Nossa senhora. Que era o Botafogo. Aí depois você vê o Flamengo. Depois você vê o Flamengo dos anos 80, começo dos anos 80. Seleção Brasileira de 81, Seleção Brasileira de 70, Seleção Brasileira de 82. Esse negócio de melhor time é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu acho, por exemplo, foi uma grande façanha do São Paulo de 92. Mas eu acho que o time de 93 era até melhor. A final do Mundial de 93, 3x2 em cima do Milan, o grande Milan, pra mim foi a final mais fantástica de final de clubes numa final de Mundial. O Milan faz o último gol, que a bola enrola na perna dele, que ninguém sabe. Você não lembra nada disso? Eu nem vi. É lógico que não viu, pô. Você nasceu em 85. Você tinha 8 anos. Eu era torcedor de São Paulo. Exato. Estou cagando e andando. É. E o jogo era de madrugada? Não, era de madrugada, não. Era de madrugada, era de madrugada. Era. E... Mas... Onde é que ele tava? Tava nos maiores times. Ah, não, mas agora de maiores times... Em cima disso, a seleção de 2006, ela não é melhor que a de 2002, jogador por jogador? Eu sempre achei que fosse... A seleção de 2006, aquele campeonato era do Brasil, cara. Aquele campeonato era do Brasil. A França era um time envelhecido e a Itália era um time inteiramente retrancado. Tanto que a decisão foi nos pênaltis. E... Aquela Copa era do Brasil. O Brasil era extremamente favorito daquela Copa. Eu não gosto de comparar clube, comparar time, porque em 2002 não é o. É, tem isso. O Brasil nunca tinha enfrentado a Alemanha em Copa do Mundo. Eles estavam ali pra ver quem é que seria o maior campeão. E o Brasil nunca tinha jogado com a Alemanha. Foi lá, meteu 2x0, fora o sacode. E o goleiro era o Oliver Campo. Falhando na final, inclusive, né? Mas foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Foi eleito pra jogador da Copa do Mundo. Tem que ver que coisa absurda. Mas mudaram depois. Depois mudaram. Porque em 2006 também foi o Zidane, que grande craque, mas foi aquele papel daquela cabeçada. Depois dali mudou. Eu confesso, e digo sempre, se eu tivesse que votar no melhor jogador da Copa do Mundo em 2002, eu ia ter uma dúvida gigantesca se votava no Ronaldo ou no Rivaldo. Gigantesca. Rivaldo era foi... Giganteca. Mas no goleiro da Alemanha, tinha nenhum. Não. E o time do Mundo em 2006 era forte demais. O time do Mundo em 2006 era muito forte. Não teve um bom jogo com a França. Um lance. Perdeu, tomou um gol e foi-se embora. Mas é a França, né? Então, a coisa é assim. Eu não gosto muito desse negócio de melhor time pra cá, melhor time pra lá, melhor time pra cá. Eu me lembro do encanto, por exemplo, pra seleção de 82. Mas se você pensar, historicamente, algumas seleções históricas que não ganharam a Copa do Mundo. Eu não vi. Mas Armando Nogueiro, o grande Armando Nogueiro me falava muito da Hungria de 54. Que é uma coisa mais fantástica que ele viu jogar. E não foi campeão. Perdeu a final pra Alemanha. Aí depois você vai pra Holanda de 74. Você vê que... Aquele era um time, cara. Aquilo... Você vê o Cruyff, o Nilsk, o Resembrek, o Resembrek, o Resembrek, o Resembrek, o Resembrek. Era um negócio fantástico. A Laranja Mecânica... Calmosa. Cara, eu transmiti um jogo contra o Uruguai que o time do Uruguai não sabia o que fazer em campo. Não sabia o que fazer em campo. E não ganhou a final. Aí você tem o de 82. Que é o Brasil. Que era imensamente superior a todos. Mas que também não rolou. Era um time maravilhoso. Um time genial. Um time que tem... Que tinha Leandro, que tinha Júnior, que tinha Cerezo, que tinha Falcão, que tinha Sócrates, que tinha Zico. Peraí, cara. Falcão, Sócrates e Zico no meio de campo. Porra, brincadeira. O que é isso, cara? É brincadeira? E o Sócrates mais à frente, né? Era Cerezo, o Falcão, o Zico, o Sócrates. Mas o Leandro e o Júnior voando. Absolutamente. E além de todos os outros jogadores... Vamos falar do Valdir. Eu falava dois caras. Falar do Luizinho, que eram todos os grandes jogadores. O Diceu que entrava. É Éder, pô. É um time espetacular. Serginho lá pra fazer gol. Então, também não foi campeão. Então, algumas são seleções que entraram pra história. Agora, o meu encanto é o time de 70. E aí tem a mão do Zagallo. O Zagallo pegou cinco camisas a dez e voltou pra jogar. Os caras têm que jogar. Tinha que jogar o Gesso. Tinha que jogar o Jairzinho. Tinha que jogar o Pelé. Tinha que jogar o Tostão. Tinha que jogar o Rivelino. E ele deu um jeito de todo mundo jogar. Ele deu um jeito de todo mundo jogar. Aquilo era um sonho. Sensacional, meu. Sensacional. É a penúltima agora? Toca aí. Não, toca aí. Tá bom. E o Alê Salvador mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Galvão, no último dia 21... Ah, essa aqui tem a ver com o Ayrton. No último dia 21, a Ayrton faria 103 anos. Qual foi a corrida mais marcante dele pra você? E quem fazia as piores sacanagens? O Senna ou você? O Berger. Mas a gente fazia com ele também. Mas a maior corrida, pra mim, do Ayrton Senna, foi o grande prêmio da Europa em Donington. Que eu disse que foi a primeira volta de um piloto que não é desse planeta. Porque ele largou na quinta posição e completou a primeira volta em primeiro. Trocar de pneu... Primeira volta, minha primeira volta. Trocar de pneu... E passaram no próstimo, por último. Antes da última curva, pra entrar, pra fechar a primeira volta. E desandava a chover, parava de chover, desandava a chover, parava de chover. E troca a pneu daqui, troca a pneu. O Rubinho, cara, o Rubinho tava em segundo lugar quando quebrou o carro dele. Ele foi, logo no começo, fez uma grande corrida. O Rubinho Brancé, que foi um grande piloto. Assim como o Felipe Massa. Estarão lá no Flow, lá na segunda-feira. O Felipe Massa, o Rubinho e o Tânio Carrano. Ah, é? Que bagana. O Felipe pra mim é campeão. Foi campeão. Porque não é porque ele foi campeão por um instante, porque ele ganhou o grande prêmio do Brasil, e o Hamilton fez a ultrapassagem em cima do time Glock, que precisava pra sair de sétimo pra sexto, pra ser campeão. Não, ele foi campeão porque teve roubo na corrida de Singapura, ela tinha que ter sido cancelada, e o Hamilton não podia ter feito ponto. E foi uma corrida que o Felipe saiu puxando aquela mangueira, aquele negócio, aquele troço, e não fez nada. Ele entraria no Brasil campeão. Ou, mesmo com o Hamilton em sexto, ele teria sido campeão do mundo. E Emerson Futebol, de tantos outros. O Brasil é fantástico. Uma grande corrida. Eu não me lembro quantas vezes eles trocaram de pneu. Mas, naquela época, não era proibido, não tinha limite de velocidade no pit lane. E a pista terminava no U-turn, assim, que a entrada do boxe era um pouco antes de você fazer a curvona. E, de repente, o Ayrton entrou. Estava em primeiro e entrou. E passou voado pro dentro do boxe. Eu falei, o Reginaldo, o que houve aí? Caraca, olha o erro, que absurdo. A Maclaren não ficou sabendo, ele passou, não tinha nada pronto, passou lotado, não sei o quê, não sei o quê. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Aí, jantando à noite, eu falei para o Ibecão. Que merda foi aquela de você passar e não ter nada pronto? Você não avisou, o rádio não funcionou, a Maclaren se atrapalhou. Ele falou, não, o negócio é o seguinte. Eu quis passar ali para ver o tempo entrando pelo boxe e não fazendo a curva. Porque eu achava que era mais rápido e foi a volta mais rápida da corrida. Então, se o Prost estivesse na minha frente, eu ia fazer isso para passar ele. Caraca, caraca. Com isso, o cara andando a 340 por hora, 350 por hora, com chovendo, pô. É, de outro planeta. O piloto que não é desse planeta. O piloto que não é desse planeta. Maneiro. Cara, eu tenho uma última pergunta aqui. Última não, penúltima. Porra, penúltima. Cara, você estava... Todo o Brasil... Porra, é muito bom. É muito bom. Você estava lá, você viu, você teve que narrar esse jogo. A gente sempre pergunta para todo mundo como que foi o 7x1, né, cara? Tu quer terminar com isso? É emblemático, vai. Você não tem nada mais triste? Acho que do mais triste de todos a gente já falou. A gente já falou que é daí, Tocena, né? Ah, o 7x1 é uma loucura, né? O 7x1 é uma coisa inteiramente fora da curva, fora do... Rapaz, o que eu me lembro é que o Ronaldo me comunicava olhando para ele, olhando um para o outro. Aí eu olho para o Ronaldo, eu falei, o Ronaldo vai morrer. Estava passando mal. O casal estava com a cabeça assim, com a cabeça na mesa. Porque era um negócio... Ele tomou um gol atrás do outro. Lá vem ele, Gino. Lá vem ele. Virou o passeio. Aí tocou um gol... E essas coisas ficaram. Mas essas duas frases, lá vem ele virou. Virou o passeio. E foi o Ronaldo, dando uma entrevista em televisão, falou que eu só vejo ele, que como eu falo muito, deixei ele falar pouco, ele não precisou falar muito, porque ele não sabia o que falar. Aquela camisa... Aquilo é a vida dele, cara. Então, foi um negócio... Foi uma coisa horrível. Foi um negócio horrível. Foi todo mundo. Foi um negócio horrível. E... Mas você deve ter sido pior. Não, não, cara. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Confesso que eu não sabia o que fazer. Eu tenho que levar até o fim. E eu achei que ia ser mais. Nossa. Eles seguraram um pouquinho, Galvão? Eu não. Muita gente achou que ia ser mais. Você acha que eles seguraram um pouco também? Chegou ali no sete, e eles falaram, vamos dar uma segurada, porque era a seleção... Acho que chegou no cinco e eles seguraram, meu irmão. Mas ainda fizeram mais dois. Virou no meio tempo com o cinco, né? Depois chegou a sete a zero. Depois o Coscá fez o gol. Mas o... Eu não acredito muito nessa coisa que se fala... Porque tu não tem até as teorias da... Conspiração. Conspirações. Que alguém falou... Não, para. A humilhação é grande. O juro é respeito. Seria até uma coisa bonita. Mas o jogador para automaticamente. Tá bom já, né? Chega. A seleção brasileira na Copa agora... Ela fez um segundo tempo meia boca... Um tempo bonzinho. Contra... Uma estreia, meu Deus do céu. Contra a Sérvia? Com a Sérvia. Fez um joguinho meia boca com a Suíça. Conseguiu perder de camarões. Eu não gosto desse negócio de você trocar um time inteiro. Acho até falta de respeito ao adversário. E fez um primeiro... Um grande primeiro tempo com a Coreia. Aí no segundo... Segura a onda. Que tem jogo lá para frente. Eu acho que eles deram uma segurada na onda normal. Natural. Absolutamente natural. Mas... Não dá. Triste demais. Vou fazer minha penúltima. Fala uma outra coisa. Vou falar de outra coisa. Fala de transmissão. A transmissão no sábado. Vamos falar do canal GB. Começa às seis horas da tarde. Mas deixa eu falar de uma coisa que eu acho que vai... Você vai gostar disso daí. Eu acho que você vai gostar disso daí. Talvez não seja assim... Tão feliz. Mas eu acho que é legal de falar. Eu queria te perguntar sobre a sua relação com o Pelé, cara. Porque ela sempre foi muito próxima. Você sempre teve muito contato com o Pelé. Uma amizade muito grande. Uma amizade grande. Até hoje o meme do... Um cara junto lá na final de 94. O meme do é tetra de vocês dois pulando. Isso é lendário, cara. Cara, eu praticamente fui um porta-voz dele durante a Copa do Mundo. Porque eu falava diariamente com a mulher dele. Mas com a Flavinha, filha, que foi minha fisioterapeuta. É mesmo? É. Quando eu tomei um tombão de cavalo, que fiz quatro cirurgias. Eu tenho o braço esquerdo aqui. Eu tenho... Um daqui é de platina. Tenho 18 parafusos. É. É bem brabo. Foi do cavalo? É. É o cavalo. Não, porque depois do que o Duda falou do quadriciclo... Não, não, não. O cavalo... Eu tinha um cavalo... O cavalo inteiro. O cavalo inteiro é um cavalo grande. É um cavalo de competição. Tá. E tinha acabado de ganhar uma grande competição. E estava em interasso tudo. E um dia eu fui montado dele. Nesse dia ele resolveu me jogar fora. Eu resolvi que ele não ia jogar fora. E ele quis me jogar fora. Não vai me jogar fora e ele me jogou fora. No final das contas. Quem mandou você sonhou. Eu achei que quem mandava era eu, quem mandou foi ele ali. Mas... E desenvolveu uma amizade muito grande com ela. E falava com ela todos os dias. E passei mensagem na entrevista coletiva do Pelé para o Tite. Olha. Que estava feliz, que ficava feliz. Mas queria o time ofensivo. Queria o time cada vez mais ofensivo. E falava... E teve um... E teve um dia que a Flávia falou para mim... Porque eles estavam... Eu dei a notícia que eles estavam planejando passar o Natal em casa. E aí ele deu uma piorada e eu disse que não iam ficar. E tudo. Mas na conversa com ela, ela falou assim... Meu pai pediu para te lembrar que ele te ama. Porra, cara. Porra, foda, hein? Emocionante. Na situação que ele estava. Tem aquela história... Não vai dar uma marretada na cabeça do Pelé. O que é que eu bato com o microfone na cabeça dele? Não sei o quê. Aquilo vazou. Foi no jogo... Na Copa de... 94. No jogo contra a Sué, depois do jogo. Começaram a me encher o saco no ouvido. Porque a gente tem sempre um contato. Eu conto e falo. Que ele estava falando muito. Que ele estava falando muito. Mas ele é o Pelé, porra. Não, mas ele está falando muito. Ele estava falando muito. Você não pode deixar de falar tanto. Mas ele é o Pelé. Aí... Vai, está bom. Está falando. Já até desliguei o microfone. Ele estava do meu lado, assinando autógrafo. E dando risada. E eu falei. Vocês querem o quê? Que eu pego o microfone e dou uma porrada na cabeça dele? Então, aí vazou. Vazou por uma antena parabólica alguém. Aí é aquela coisa do fora do contexto. Pegou a coisa fora do contexto. Mas sempre tivemos um carinho, uma amizade muito grande. E eu disse que aprendi muito com quatro pessoas. O Boni. Gênio absoluto. Total absoluta. Absoluto. Televisão era outra, completamente diferente. Outro nível. O Boni me ensinou uma coisa. Que eu passo para vocês. Vocês têm sucesso. Vocês gostaram do papo hoje? Maravilhoso. Maravilhoso. Sempre se pode fazer melhor. Nessa nossa profissão, sempre se pode fazer melhor. E o Boni, algumas vezes, dizia assim. Galvão. Mandou muito bem. Não é assim que ele falava. Mas não esquece aí. Sempre pode fazer melhor. Sempre é possível fazer melhor. O Armando Nogueira, isso é para vocês também. Isso é para todo mundo. O Armando Nogueira era brilhante. Um poeta. Uma coisa espetacular. Eu estava tramitando um jogo do Brasil em Recife. E errei um gol. Um cara fez um gol. Falei que foi outro. E aí, quando eu vi que não foi, eu comecei a inventar um monte de desculpa. Porque a luz que pegou no meu olho. Porque a luz estava ruim aqui. Porque atrapalhou. Porque o outro passou na frente. Porque a bola desviou. Não sei o que. Vambora. Peguei o avião no Recife no dia seguinte. Desci no Rio. E o Armando me chamou. Disseram, Galvão. Você está fazendo o que você faz? Porque é você. Porque você é bom. Mas você ontem perdeu uma grande chance. De ganhar mais o carinho e a credibilidade do seu telespectador. Quando você devia ter dito assim. Desculpe. Errei. E a partir daquele dia. Sempre que eu erro. E errei muito. E vou continuar errando. Eu dou risada de mim mesmo. Eu estou devendo um gol para os caras até hoje. Eu estava escrevendo um texto que estava me falando. Quando eu olhei a bola, já tinha entrado. Ele sabe que eu devo um gol para ele. Eu erro. Gente, desculpe. Errei. O Chico Anísio. Ele me ensinou a dizer o seguinte. Não fique nunca com a primeira resposta do não. Vai buscar o sim. E outra coisa, cara. Deixa de ser envergonhado. Envergonhado? É. Eu era assim. As pessoas fizeram. Nós fomos juntos. Vê uma peça. Nos deixou também. A grande Maria da Pera. Elas por ela. Era uma coisa mais fantástica. Eu vi. Ela fazia várias cantoras. Ela mesmo. E ela parou o espetáculo no meio para falar dos dois. Para me fazer um elogio. desse tamanzinho, lógico, do tamanho que eu merecia. E para falar do Chico Anísio, o maior ator desse país. Porque só nos personagens dele, ele tinha mais de 100. E eu fiquei todo sem jeito. Ele levantou, mandou beijo para todo mundo, bateu palma para todo mundo. E falou, cara, deixa de ser babaca. Estão te elogiando. Você tem que se mostrar satisfeito com isso. Porque as pessoas estão gostando de você. Mostra que você está gostando de ser gostado. Aí eu aprendi que todo mundo que vive do sucesso, do relacionamento, do carinho, e fala que não gosta de assédio, é mentira. Você gosta de ser elogiado? Quem aqui não gosta de ser elogiado? Todo mundo gosta. Ora, pô. Né? E o Pelé... Estão usando uma frase cada um. O Pelé me ensinou uma coisa. Ele disse, entende? E ele disse, uma maneira de me chamar de meu diretor. Porque ele falou, meu diretor, eu fui bem? O que é que eu tenho que falar? Entende? Seguinte. Entende? A gente vive do carinho deles. Então, a gente tem a obrigação de sempre ser carinhoso com eles. Isso é fundamental. Pelé nunca negou um autógrafo, uma foto, um carinho, um beijo numa criança. Depois dessa frase dele, eu nunca neguei um autógrafo, um carinho, parar para uma conversa, um monte de gênero no aeroporto. Criança, então, eu faço questão de abraçar, porque eu, há quase 50 anos, vivo do carinho de vocês. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter o mesmo carinho por vocês. Eu aprendi com o Pelé. E eu aprendi com eles também por meio do Galvão Bueno. Exatamente. Olha que privilégio, né? Muito legal, né, cara? Muito obrigado. Foi sensacional. Acabou. Eu não quero atrapalhar a tua voz, pelo amor de Deus, cara. Você acena a nossa camisa? É. E canal GB, sábado. Ninguém fala do canal GB, eu vou sair daqui a volta. Sábado, às 18 horas, começa a transmissão. Eu estou a voltar. Não, Galvão, vamos falar agora do canal GB. Os links estão na descrição, rapaziada, se inscrevam lá no canal para acompanhar Brasil e Marrocos. Vai estar com o Zico. Zico, casão. Zico é sensacional, cara. O Zico é o seguinte, cara. O Zico é meu ídolo. O Zico é parceiro, o Zico é amigo. Primeiro título mundial que eu na Rê, a estrela em campo era ele, que foi o título mundial do Flamengo de 81. Depois fiz tantos títulos mundiais de Nelson Piquet, de Ayrton Senna, dos clubes brasileiros, da seleção brasileira, tetra campeonato, tetra campeonato. Mais o primeiro. O primeiro título mundial que eu na Rê e a estrela era ele. Ele não precisou nem fazer gol para ser o melhor em campo. Para ganhar um carro lá. É. De melhor jogador. Ele me contou essa história do carro. Ele tem um carro até hoje. Até hoje. É. E ele vai estar contigo lá no canal GB. Legal demais. Mas, Galvão, o canal GB vai ter então... Mas, pera aí, assina onde é que? É, qualquer lugar. Passa aí. Então, é o seguinte, ajuda aqui. Alê. Alê. Assina uma camisa, tem que fazer assim. Pega aqui, aqui. Alê, aprende aí, Alê. Sem errar de novo. Tome mais essa. Porque agora você assina. Se ela não tiver esticadinha assim... Não vai pegar. Não, vai sair tudo atrapalhado. Isso. Nossa senhora. Essa daí... Eu posso falar para mim qual é a sua narração mais emocionante? Não. Não é de futebol. Não, vou falar. Faltou isso naquelas perguntas. Ah, é verdade. Faltou. Tem... Tem três. O Tetra. É uma loucura, né? Eu digo para o Arnaldo, você pensa que você apareceu ali porque o Coelho, que apitou o final do 32. Nós apareciamos por causa do Pelé. Porque aqui você tem o Rosberg, que faz a produção de tudo. E os caras do Brasil, Pelé pulando ali, vamos pegar aquele mais jogado no mundo. E eu abraçado com o Pelé e o Arnaldo aqui do lado e o óculos assim. Uma voz ganiçada, tudo aqui, mas foi um... Onde? Aonde você quiser. Não, onde eu quiser não. Então vamos aqui. Escolhe aonde. Pode ser aqui. É, porque fica lá em cima. Então... Muita nitidez. Pô, lado do Brasil aqui. E... Então o Tetra sem dúvida nenhuma. É Tetra! Bom demais, bom demais. É Tetra! E pulando e tal. O primeiro título do Senna. O de 88. Aquilo é uma loucura. E tem uma narração que está no meu coração, está na minha história, está na vida dos quatro. Mexeu com a vida desde Sidney 2000. É prata, é prata, é prata, é prata. E eu errei. Porque eu falei, é prata, é prata, é prata, é prata, é prata. Falei cinco vezes. Eram quatro correndo. Mas eu tenho tanta sorte na vida, cara, que depois devia uma quinta medalha de prata a um que correu a semifinal. Então acabei a ser... Deu certo. Bom demais. E aquilo ali... Sabe por quê? Uma corrida de cem metros tem menos de dez segundos hoje. Um quatro por cem, que os caras ainda passam, que ainda passam um ponto, é menos de quarenta segundos para você contar a história de uma corrida. Tem trinta e dois caras correndo. É claro que você não consegue falar dos trinta e dois. Mas eu fiquei muito em cima ali porque tinha Cuba, muito forte. Vai, Claudinei, vai, Claudinei! Tem que passar o cubano, tem que passar o cubano! Que era o último. E os Estados Unidos na frente. Então aquela prata foi uma conquista gigantesca. E tinha um deles, que eu não vou me lembrar quem foi agora, que não correu a semifinal, que estava sentindo. Ainda estava sentindo. Então foi uma vitória fantástica. Você contar tudo aquilo em menos de quarenta segundos, sem atrapalhar, sem gaguejar, sem se enrolar. Então eu tenho essa narração, essa narração guardada comigo e sei que é importantíssima para eles. Nós fizemos um programa, uma vez que os quatro foram e todo mundo chorava. Era uma choradeira danada. Então são coisas... Tem muitas outras, mas essas três são realmente... São realmente muitos... E tem mais! Manda! O Brasil tinha que ter sido medalha de ouro, porque foi comprovado que no caminho, na semifinal, o americano estava dopado. E tiraram ele da final. Então tinham que ter tirado a medalha de ouro dos Estados Unidos e dado para o Brasil. Sim, golpe, hein? Faltou... Pelotas! 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 Tem marcaram pelotas para o Comitê Olímpico, para o Comitê Olímpico brasileiro ir lá e brigar por esse negócio. Bom demais. Entendi. Aí eu ia... Qual que era a tua narração? Era essa? Era essa? Sim. Ele falou... Ô, Galvão, no canal GB... Vamos embora! Eu quero saber o seguinte. Agora gostei. Vai ter algo parecido com o que tinha no Bem Amigos? Por exemplo... Sabe por quê? Porque eu gostava muito de quando você dava umas broncas no Arnaldo. Você ia... Arnaldo! Eu adorava isso. Era bom demais. Era um grande barato. Mas vai ter algo parecido com isso? Explica pra gente o que mais vai ter lá. Vai acabar tendo. Tá. Vai acabar tendo. Por enquanto, de imediato, nós temos duas coisas caminhando, que é um videocast. Ok. Eu quero... Já escolhi o primeiro entrevistado. Opa! Vocês já entrevistaram ele também? Vocês já entrevistaram todo mundo? Pô! O Ronaldo Fenômeno? Ah! Ah! Eu ia chutar isso. Mas eu quero conversar com ele pra ver se ele conta o tanto de vinho que a gente já tomou. Essas histórias não chegam, né? Essas histórias não chegam. Aqui vocês não falaram isso com ele, não, né? Não, não, não. Aqui vocês não falaram isso com ele, não, né? O Brasil perdeu do Chile na Copa América. Tanta coisa que eu queria falar aqui, cara. Aí o... Nós fomos jantar, o Ronaldo e o Júnior, o Ronaldo tava muito resfriado, foi embora, o Ronaldo passou, cantou lá dele, eu vou tomar vinho. Ah, desgraça. Perdeu do Paraguai, de novo. Tinha perdido da Argentina na Copa anterior e de novo perdeu do Paraguai nos pênaltes. Na pata de final. Parece que agora é praga, né? Aí... E vão tomar vinho, não sei o quê, não sei o quê. E eu tinha que fazer um... Um... Um na estrada com o Galvão lá nos Estados Unidos, num time que ele tinha comprado, primeiro que ele comprou lá nos Estados Unidos, não sei o quê, não sei o quê. E fomos jantar, e vamos rachar a conta. Ele falou, não, 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 é minha, minha. Aí quando foi essa... Era um montão de vinho, cara. E eu nem vi contra ela, não, mas era cara caro pra caramba. Aí nós começamos a discutir quem ia pagar a conta. Aí eu dizia, mas é minha vez de pagar. O Júlio ria pra caramba, ele dava risada os dois discutindo. E aí ele vai Ficar uma frase Ele falou, Galvão, deixa eu pagar Vou te dizer, não, é minha vez Não, deixa eu pagar Porque dinheiro pouco eu tenho muito Dinheiro pouco eu tenho muito é demais, cara Muito bom Aí eu falei, então paga, pô Desirré, meu amor Tá lá na vinícola Tá, né? Não, foi carinhoso Amor, tá na hora de encerrar, chega Então, meus amigos Guarda a voz pra sábado Eu concordo Eu não queira te ouvir falar Por exemplo, vocês falaram Negócio de sacanagem com cena Com não sei o que Tem umas De um lado pro outro Do outro lado pro um Uma vez nós fomos barcar em Miami Ele veio e botou um cadeado na minha calça Aí passou mal Porque ele botou um segundo cadeado Aí passou mal Porque ele botou o terceiro cadeado E a chave Com ele, como é que eu vou tirar o cadeado? E como é que eu vou passar Com aquele americano Me enchendo o saco Passar e apitar Quase caía a máquina E ele dizia pro cara assim Deixa ele viajar não Que ele é maluco Olha isso Não deixa ele viajar não Que ele é maluco Porque olha lá O cara que entra Pô, rapaz Os caras me levaram pra uma sala Pra tirar a calça Pra poder cortar o negócio Pra poder tirar os cadeados Que grande arrombado, cara Aí Mas ele tinha Manha dele Ele tinha uma luva Que era tudo acosturada Porque ele achava que dava sorte Ele não precisava comprar nada Ganhava tudo Quero 78 pá de luvas Mas aquela tava lá E eu tava na casa dele em Mônaco E ia sair De manhã cedo Ele tomando café E eu peguei o pá de luva dele Amarrei em nylon E acho que Se não me engano Era o sétimo andar O apartamento dele E joguei Foi pra lá No terceiro E Amarrei ali E ficou por isso mesmo O cara ficou louco Cadê minha pá de luva Não sei o que Cadê minha luva Não sei o que Lá eu aqui Quando ele começou A entrar em desespero Mesmo Começou a entrar em desespero Aí Eu falei Vem cá Sua luva caiu aqui Como? Mas eu vou dar um jeito De buscar aí Comecei a buscar Comecei a puxar Leva de nylon Ele foi Calçou as luvas E foi uma corrida De manhã Aí Toma demais Bom demais Mas o que eu e o Berg Fizemos Não Ele fez Nós fomos pro Japão Aí tira Com a camisa Veste É Letícia A nome dela Ela já tá louca Mas deixa Ela tá louca Letícia Só quero deixar claro Que não fui eu Tá Vai Aí ele E o Babira O Birajá da Guimarães Babira Porque ele é gago O que era sócio dele Que trouxeram áudio pro Brasil Também não vale porra nenhum Aí Eles pegaram Quando eu acordei de manhã Pra descer Em Tóquio Eu tava com um casaco de couro Uma camisa Eles cortaram minha camisa inteira Deixaram o punho Um pedaço aqui E coisa Vou fazer o que? Que aquele Fechei o casaco de couro E vou passar No passaporte E ele dizia Pro japonês Manda ele tirar o casaco Ele é maluco A gente conhece ele A gente não queria que ele estivesse vindo Mas manda ele tirar o casaco Manda ele fazer isso Caramba, cara Mas a pior Nós fizemos com ele O Berger e eu Não, fiz uma com o Berger também Que nós pegamos o trem-bala No Japão O Berger dormiu E aí Tinha um jantar À noite o Berger só andava de tênis Naquela época não se usava Terno com tênis ainda E eu vi O trem-bala Todo mundo deixa as malas juntas Você deixou o sacolão dele ali Aí eu falei Eu sentado do lado E falei Pô, aí E aí Pegou um bagulho aí Sei o que Ele meteu a mão Pegou um gel de barba Não é creme Gel Aí Jogou pra mim Eu fui lá Aquele gel de barba Ele ficou maluco Aí quando a gente chegou Ele olhou pra mim E falou Galival Aí No dia seguinte Dia da corrida Ou dois dias depois O meu Deus O nome do amigo tão querido Que até deu o nome O José Fulebra Grande austríaco Que cuidava do aeto Da alimentação Corria junto com ele Dava pra fisioterapia Cuidava de tudo O grande amigo O José Fulebra Depois trabalhou com o Pedro Paulo Diniz Depois trabalhou com o Felipe Massa E E E E tava naquela No helicóptero Naquela salinha Do Daquele momento Da notícia E Eu tô lá sentado No Japão Não tem aquelas coisas Dos motorhomes Aquele negócio Que até No escritório Lá vem o José Com um suco de laranja Hum 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 Bueno Tá calor Quer um suco de laranja Eu não sei Por que Que eu falei Não Eu devia ter pegado tomada Tava calor mesmo Eu não sei Por que Eu falei Não Obrigado José Ele foi Entrou Voltou Não Pega aqui Eu falei Opa Opa Agora Não Eu falei Não vem insistir De novo Porque agora Eu não quero Aí de noite O Ron Dennis Que era dona Magdalha Fale Mas tu não tá com sono Não Não Ou O Berger Amassou um bocado De comprimir De dormir Caramba Laranja Eu não sei nem se eu não ia morrer Mas o que eu ia dormir Eu ia Eu fui pro Japão Pra tramitir O Guaíto campeão do mundo Tricampeão do mundo E eu Ia dormir Ia dormir Cara Caralho As brincadeiras Pericórias Galvão Mas a maior de todas Eu e o Berger Fizemos com a Ele encheu o saco da gente Pior do que essa É Ele encheu o saco da gente Não sei porquê E nós íamos Estava voltando Da Austrália Um voo pra Buenos Aires E depois de Buenos Aires Pegava o avião Daíto Ia trazer a gente Pra cá Aí nós pegamos O passaporte Daíto Pegamos Uma revista Playboy Gostei Gostei E aí nós cortamos Uma foto Imagina o lugar Da foto Que nós cortamos Tá imaginado Bom demais Chamado no frontal Tá Certo Aí cortamos direitinho Do tamanho da fotografia E colamos em cima Da fotografia dele Colou É Que época que era Ah sei lá Não porque dependendo Da época Aí desceu na Argentina Aí desceu na Argentina Ai bom demais O argentino Quando abriu aqui E eu não sabia Ele só não foi preso E só entrou Porque era ele Que é o servo Aí nós começamos a rir Aí vai Aí tira Bom demais Caralho Que sacanagem Sem ofender a ninguém Mulheres pelo amor de Deus Era outro mundo E não tinha Nenhuma identificação De quem pudesse ser Porque nem era Sei lá O Berger que fez Ok Pronto Transferimos Transferimos Quem fez foi o Berger Transferimos Galvão Muito obrigado Muito obrigado Galvão Sensacional Como eu imaginei Que fosse ser E do Canal Brasil Não vai falar não? Vamos Canal GB Canal GB Canal GB Vai transmitir o jogo Canal GB No Brasil Aqui no Youtube No Brasil Ah entendi Tá Porra O Canal GB Aqui no Brasil Que tá aí no Youtube Tá aqui no comentário fixado É só você clicar Vai direto pra lá Já se inscreve lá Se inscreve Porque vai ter um jogo Já tem conteúdo lá Eu não tenho um negócio aí Que com 100 mil inscritos Ganha uma placa Ganha uma placa 100 mil inscritos Ganha uma placa E um milhão também 100 mil depois um milhão Eu quero um bagulho desse aí Vai ter Tem a menor dúvida Tem a menor dúvida Óbvio vai ganhar E ó Mas dá pra ganhar Antes de abrir o canal? Tem os cara que ganha É tipo o Galvão Bueno Você é o Galvão Você ganha E eu tô ligado Que essa placa é especial Não sei se você pode falar Acho que não Não Mas eu sei que essa placa Eu também não sei Ah não? Tá bom Você que sabe O que que tem a placa? Ela falou pra não contar Então eu não vou contar Mas é a placa especial Tu sabe cara? Tu também sabe Tu que me contou Eu sou seu cara de pau Mas ó Entra lá cara Porque o Galvão E um time absurdo Tá? Vai tá transmitindo O jogo do Brasil e Marrocos Nesse fim de semana Boa Sábado às 18 horas Sábado às 18 horas E é o seguinte É o seguinte É a abertura de um ciclo É a primeira vez que se abre um ciclo Com um técnico interino Vamos falar uma coisinha séria agora Um técnico interino O Ramon Acompanha a carreira do Ramon inteira Como jogador Fantástico Agora foi campeão Campeão sul-americano Sub-20 Veio o Mundial aí Que tem a sorte O trabalho dele junto com o Branco O Branco Grande Branco Meu amigo querido Extremamente competente Como jogador O trabalho que ele Tá fazendo na CBF agora Deixa o Branco aí hein gente Não mexe com o Branco não E E aí Ele é o interino Aí me vem na cabeça É o Antelote Ou pode ser o Morinho Ou pode ser o JJ Jesus É Se não for Nenhum Vou falar porque tá rodando já no meu canal agora Se não for Nenhum estrangeiro desse Eu sou o Antelote Eu Fumei o primeiro cara que falou do Antelote Abel nem pensar Galvão Hã? Abel Ferreira nem pensar então O Abel é um Um grande treinador Só pra tirar ele do Palmeiras Sem dúvida nenhuma É Mas Se fosse pra Vamos continuar com o brasileiro O meu cara agora é o Diniz Ponto Impressionante Muita gente Fala o Diniz O meu cara é o Diniz É É Mas Começa o ciclo com O Ramon De interino Aí eu faço uma viagem no tempo de quatro anos Começou um ciclo na Argentina Com o Leonel Scaloni Igualzinho o Ramon De interino E agora Agora não Agora não Agora traduz Simeone Diego Simeone Não 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 Aquele cascateiro Como chama aquele que anda ficando andando Sampaoli Isso é um cascateiro danado Aí Aí O Sampaoli Não sei o que Não sei o que E O Sampaoli já tinha ido Já tinha feito bobagem É Mas aí Quem sabe o Bianchi não volta Então Não 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 Manteve Foi 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 A Argentina foi campeão do mundo Ele foi brilhante Na Copa do Mundo Brilhante na Copa do Mundo E Acabou de ganhar o prêmio de melhor técnico do mundo agora Uhum Então O mundo do futebol tem essas coisas Cara O mundo do futebol tem essas coisas Vai que o Ramon se consagra né Valeu galera Gente Muito obrigado pela moral Galvão mais uma vez muito obrigado Valeu As redes sociais do Galvão Estão aqui no comentário fixado Então dá pra vocês seguirem lá facilmente Agora Depois que a gente sair A gente pode abrir o Vip Opa Por favor Como a gente botou o QR Code né A gente não pode tomar Pode tomar Será que não dá pra botar o QR Code não Já Não Ele tá passando durante o programa inteiro Isso Também tá no comentário fixado aqui O Bueno Wines Tá bom É E pô Muito obrigado por todo mundo que tava aqui com a gente assistindo É Não esquece de seguir É Nós também O Croiz Eu e o Dave E o Flow Sports Club Tá tudo aqui na descrição E a gente se vê depois Tá bom Bom demais De spoiler pelo final Vai passar Aí A gente Eu Tudo que? Pera aí 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 Parou Parou Pera aí As máquinas Pera aí Pera aí Pera aí As máquinas Jogos Pera aí Pera aí Pera aí Que dava soco no ar Lá em São Paulo Também queria agradecer Galvão Demais Você é referência demais Cara E feliz demais Em estar aqui Muito feliz Galvão Obrigado Porra cara Muito obrigado Esse é o nome americano É por quê? É apelido Não é Meu nome é Gustavo Na verdade E por que que virou Ah cara Que a gente vai na internet Virou personagem Sim Eu na verdade Usava outro nome Porque o meu trabalho Não permitia que eu fizesse Coisas na internet Eu tinha que usar outro nome É Ele é Gustavo E virou Dave Dave Isso Você Tem o fato de que a gente É idiota também Galvão É bom deixar claro Eu só sou o Igor mesmo Ele é o Jonathan Você tá certo Meu nome é Jonathan E ele é o Igor Jonathan Jonathan E por que que virou Virou cross Porque eu sou idiota Galvão Porque tem um filme Que tem um personagem Que ele gosta E o nome do personagem É cross Ah tá bom Porque o meu nome Todo mundo pensa Que o meu nome é Galvão Que o sobrenome é Bueno Eu sou Carlos Eduardo Santos Galvão Bueno Ah os dois últimos Ficou os dois últimos E ficou ali Pegou legal Cadu Vou chamar de Cadu agora Pode chamar Eu tenho um neto Eu tenho um neto Cadu Entendi Porque o Cacá É Carlos Eduardo Santos Galvão Bueno Filho E o Cadu É Carlos Eduardo Santos Galvão Bueno Neto Eu tenho sete netos Parabéns Cinco filhos Sete netos Felicidade Caralho Como tu criou gente É Maneiro Você vê como minha mulher Cuida de mim Espero chegar lá Desirê Desirê Esse homem te ama Desirê Muito Ficou muito claro Isso aqui Mais do que Eu já imaginava Mas gente Obrigado a todo mundo A gente se vê depois E tchau Valeu Tchau Tchau